Bom dia a todos. Sob a proteção de Deus, damos início aos nossos trabalhos. Declaro aberta a 45ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL de 2019. Temos quórum hoje de cinco diretores, portanto, aptos a deliberar. E temos comunicados a fazer. A presidência comunica que hoje vamos participar da audiência na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, ACAI, para debater as possíveis mudanças da Resolução Normativa 482, de 2012. Essa audiência terá início às 10 horas, no anexo 2, da ala Senador Alexandre Costa, Plenário 19. Amanhã, quarta-feira, vamos participar de visita técnica ao Chile decorrente do Memorando de Entendimento celebrados entre a ANEL e a CNE, a Comissão Nacional de Energia. E, nessa oportunidade, o objetivo será a troca de experiências e boas práticas sobre transmissão de energia elétrica. Na quinta-feira, vamos estar presentes, participando do quinto Seminário de Regulação e Concorrência do Instituto Brasileiro de Estudos da Concorrência, Consumo e Comércio Internacional, o IBRAC. Nesse evento, vamos participar do painel As AIR e Suas Regras, uma visão atual de aplicação das diretrizes gerais e do guia. O seminário vai ser realizado no auditório do Instituto de Direito, IDP, na 607 Sul, na L2, a partir das 8h30 da manhã. E, na sexta-feira, vamos participar do evento Futuro da Geração Distribuída no Brasil, promovido pelo GRI Clube. O objetivo do encontro é debater alternativas para fomentar o desenvolvimento da geração distribuída de forma equilibrada e economicamente sustentável, sem abrir mão da moticidade tarifária. Além dos membros do GRI Clube, também participarão do evento o Ministério de Minas e Energia, o Ministério da Economia, o Tribunal de Contas da União, a Associação Brasileira de Distribuidoras, a BRAD, a Associação Brasileira de Distribuidoras de Energia de Menoporte, a BRADEMP, e da Confederação Nacional de Cooperativas, Infracop. O evento vai acontecer na EZ Towers, em São Paulo. Bom, são esses os informes da semana. Concluídos os informes, submeto aos senhores diretores a aprovação da ata da reunião anterior à 44ª. Não havendo comentários, declaro aprovada a ata da 44ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL. Solicito ao secretário-geral que apresente os pedidos de preferência, os de sustentação oral. Senhor diretor-geral, só vou fazer um registro, porque hoje é uma data muito importante. Estava conversando ontem com a diretora Elisa, e hoje faz exatamente um ano que ela tomou posse aqui como diretora na agência. Queria aproveitar e registrar essa data e desejar sucesso nos próximos três anos. Estava na dúvida de quem ia pagar o almoço. Bem registrado, sucesso à doutora Elisa. Bom, solicito ao secretário-geral que apresente os pedidos de preferência, os de sustentação oral e a ordem de julgamento definida por essa presidência. Bom dia a todos. Informamos que a pauta foi publicada com 42 itens. A deliberação em bloco será dos itens 16 a 42. Os processos do bloco tiveram disponibilização dos votos e atos desde a quinta-feira passada. Foram retirados de pauta os itens 1, 4, 9 e 15. A pedido de sustentação oral para os itens 7, 10, 13. A pedido de preferência para os itens 6, 10, 13 e 14. Os processos, então, serão deliberados na seguinte ordem. Primeiro bloco, dos itens 16 a 42. Depois, a pauta normal, seguindo a ordem de preferência com os itens. 7, 10, 13, 14, 2, 3, 5, 6, 8, 11 e 12. Ok, então está estabelecida aqui a ordem de julgamento. Submeto aos senhores diretores, para julgamento, os processos incluídos no bloco dessa reunião. Aprovo o bloco. Aprovo o bloco. Também aprovo o bloco. Também aprovo os itens do bloco. Também aprovo o bloco e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu pela aprovação de todos os itens do bloco da 45ª Reunião Público Ordinária de 2019. Solicito ao secretário-geral que chame o primeiro processo da ordem do dia para julgamento. Item 7 da pauta processo 48.500.00.30.71, barra 2018, traço 97. Assunto. Recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas do Norte, do Brasil SA Eletronorte, em face do auto de infração número 15, barra 2019. Lavrado pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade, SFE, que aplicou penalidade de multa após fiscalização da perturbação ocorrida no dia 21 de março de 2018, iniciadas 15h48, com origem na perda do Bipolo 1, duelo de transmissão em corrente contínua Xingu Estreito. Diretor-relator original, Elisa Bacil. Diretor-relator com voto vista, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Informamos que é pedido de sustentação oral. Só um momento, por favor. Estou carregando aqui o... 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 da agência. Por ocasião da 33ª reunião pública ordinária da diretoria, realizada em 10 de setembro de 2019, usando da faculdade prevista no artigo 24 da norma de organização 18, com revisão aprovada pela resolução normativa 698 de 2015, solicitei vistas ao processo em referência como forma de examinar as questões de mérito e dosimetria, especificamente quanto à não conformidade NC3, que tratou dos aspectos relacionados à não preparação adequada para a energização da subestação São Luís II no processo de recomposição após a perturbação no dia 21 de março de 2018. Adoto como relatório o constante do voto profelido pela eminente diretora Elisa Bastos Silva na reunião em questão. É o que se tem a relatar. Chamamos para a sustentação oral o representante da empresa das centrais elétricas do norte do Brasil, o senhor Ricardo de Gusmão Dornelis. Informamos que o senhor tem 10 minutos para sua apresentação. Obrigado. Bom dia ao diretor da agência, senhoras e senhores. Na verdade, o que eu gostaria de apresentar é que o entendimento do Eletronorte houve, de fato, uma única falha no processo de recomposição. O Eletronorte assumiu, reconheceu essa falha, porque os fatos são claros, não há nada que se esconder nesse processo. Só queria lembrar que o tamanho da ocorrência foi gigantesco. A Eletronorte atua em toda a região afetada. Especificamente o sistema Maranhão, neste diagrama unifilar, todo ele foi adequadamente preparado, à exceção de um TAP no transformador aqui do final da SES, são os dois. Este procedimento não gerou nenhum atraso, não gerou nenhuma energização indevida de nenhum equipamento, nenhuma função, não colocou em risco a integridade do sistema ou sua função ou algum consumidor. E tão logo ele foi energizado, foi paralelado com o segundo auto transformador e normalizado o TAP, restabelecendo a condição original da perturbação. Então, foi um total de 37 instalações da Eletronorte afetadas. A recomposição foi feita tão logo após a ocorrência, com a abertura de todos os juntores da exceção dos dois, como todos os demais juntores necessários para a operação do sistema da Eletronorte como um todo. E o que ficou de fato fora foi um TAP de um transformador. Então, nós fizemos pedido de reconsideração porque, na verdade, houve uma falha, reconhecida essa falha, uma falha, no nosso entendimento, de menor magnitude, que não provocou nenhum atraso, nenhum problema durante a recomposição. E o fato de a gente reconhecer que houve uma falha não quer dizer que essa falha é uma falha absoluta. Eu acho que ela deve ser olhada no contexto da da perturbação como um todo, onde esta falha não levou a nenhuma repercussão maior. No nosso pedido foi feito, caso não seja reconhecida o nosso pleito, considerar a transformação da multa em advertência. Na agência, no voto da agência, ela não considera essa falha como de pequeno potencial ofensivo, sob a alegação de que pode gerar, que problemas da operação acarretam riscos para adequar a operação da São Luís, das linhas derivadas dessa subestação, e que pode gerar graves consequências do sistema. Ora, todos os juntores foram abertos. Então, não havia, na condição, na configuração que se estava, a possibilidade de uma energização indevida da subestação, de alguma linha da subestação, sem um ato deliberado durante a recomposição. O que houve foi um TAP, que estava fora de posição, ultrafanejado a vazio, portanto, com as tensões no terminal secundário dele ficaram diferentes do que seria. Ele foi normalizado, equalizado o TAP, e resolvida a questão. Então, nos parece que não é, essa falha não é efetivamente de alto potencial ofensivo, não colocou em risco a integridade do sistema e de nenhuma função, nenhum consumidor, nenhum equipamento. Então, essa era a nossa visão, nosso pedido de reconsideração da normalidade ou da transferência da multa em advertência. Doutor Ricardo, aproveitando a sua manifestação, lá na subestação de São Luís II, o processo de recomposição, ele previa a energização do primeiro trafo, depois o paralelamento desse trafo com o segundo e só na sequência tomaria carga? Ou você teria a energização do primeiro trafo, tomada de uma parte da carga, depois o paralelamento, o paralelismo desse trafo com o outro? Qual que seria a sequência? Só para a gente poder ter uma... Eu não tenho detalhe exatamente, mas normalmente, se a energia do primeiro transformador toma carga, energiza o segundo transformador. Tá, então, era essa a minha dúvida. Então, você energiza o primeiro transformador, toma carga, na sequência energiza o segundo transformador, paralela e toma mais carga. E, no caso, nós estamos avaliando o TAP do segundo banco de transformadores. Tá bom, obrigado. É isso, Ricardo. Agradeço a sustentação promovida. Procuradoria. Sem manifestação jurídica, senhor diretor-geral. Bem, o processo consiste na verificação do desempenho da Eletronorte diante da perturbação do dia 21 de março de 2018, com origem na subestação Xingu, no estado do Pará, que resultou no isolamento das regiões norte e nordeste, provocando colapso no fornecimento de energia nessas regiões, com reflexo nas regiões sudeste, centro-oeste e sul. A motivação para o pedido de vistas consistiu na necessidade de aprofundamento da análise da não conformidade NC3, considerando os argumentos e fatos apresentados pela diretora relatora e constantes do processo e o que foi trazido pela Eletronorte em seu recurso administrativo e reforçado em sua sustentação oral por ocasião da 33ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL. E aqui eu queria destacar que a Eletronorte já havia se manifestado oralmente aqui na nossa reunião pública e nós, mais uma vez, permitimos que a empresa se manifestasse, o que regimentalmente não seria nem permitido. Foi uma concessão dessa presidência, doutor. Isso, exatamente. Muito obrigado pela concessão. Exatamente no sentido de que nós aqui, tendo a oportunidade de esgotar todas as possibilidades de manifestação contraditória ou ampla defesa, assim o fizemos. A motivação... Desculpe. Após a análise detalhada, concluí que restou caracterizada a não conformidade NC3, conforme proposta apresentada pela diretora relatora. Por esta razão, desde logo, expresso minha concordância com a manutenção da não conformidade NC3. Contudo, entendo pela necessidade de revisão da dosimetria aplicada à não conformidade NC3, a fim de torná-la mais razoável e efetiva naquilo que se propõe, qual seja a aplicação da penalidade proporcional à conduta infracional. Assim, apresento complementação à proposição originalmente apresentada. A não conformidade NC3, tal como caracterizada pela fiscalização, referiu-se à não preparação adequada para energização da subestação São Luís 2 e à energização indevida de equipamento de forma não prevista na instrução de operação I.O.O.I.N.E.I.D. A instrução de operação em referência, que versa sobre os procedimentos sistêmicos para a operação da subestação, traz de forma clara que, após o desligamento total da SE São Luís 2, a Eletronorte deveria realizar os procedimentos descritos no quadro I para a preparação da subestação de forma fluente, ou seja, não necessitava de comando do operador nacional do sistema elétrico para iniciar os procedimentos a seguir. Apenas para melhor esclarecer aos diretores, existem dois processos de recomposição, o processo fluente e o processo coordenado. O processo coordenado é aquele em que cada etapa do processo de energização é determinado pelo operador nacional do sistema elétrico. O procedimento fluente é aquele que, uma vez autorizado pelo operador, a empresa tem autonomia para fazer todos os procedimentos previstos na norma de referência. E aqui eu destaco que, no quadro I, a empresa teria que abrir diversos disjuntores, abrir ou manter fechada um conjunto de chaves seccionadoras relacionadas ao banco de capacitor da subestação São Luís 2 e também ajustar o TAP do LTC, que é o comutador sobre carga, para a operação 25. A Eletronorte demonstrou, por meio do sequencial de eventos, e foi constatado e checado pela área de fiscalização, que após o início da perturbação, às 15 horas e 48 minutos, alguns disjuntores foram abertos por atuação da proteção, em vermelho, destacados na figura 1, e que os demais disjuntores começaram a ser abertos cerca de 5 minutos após a perturbação, destacados em preto também na figura 1, conforme comando do centro de operação do Maranhão para os operadores locais, às 15 horas e 52 minutos. Então, na tabela 1 aqui é destacado a quantidade de disjuntores, que está destacado em preto, que houve a necessidade de atuação da operação da subestação de São Luís ou do centro de operação do Maranhão. Assim, considerando que a chave seccionadora LDS-C601 já se encontrava aberta logo após a ocorrência, restou verificar apenas se o TAP do autotransformador 1,550 barra 230 13.8 KV de 600 MVA estava ajustado na posição 25, que é a posição que consta na norma de recomposição da instalação. Depreende-se dos autos que o ONS autorizou o início da recomposição do sistema do Maranhão às 16 horas e 32 minutos, mais de 40 minutos após o início da perturbação. Apenas destacar que esses 40 minutos foi o tempo que o ONS considerou adequado para iniciar a recomposição, ou seja, não consta de atraso da própria empresa. Nesse momento, a subestação São Luís já deveria estar totalmente preparada para o processo de recomposição, o que não se verificou. Quando o centro de operações do Maranhão, COR Maranhão, entrou em contato com os operadores da subestação São Luís II às 16 horas e 41 minutos, ficou comprovado, por meio da transcrição da gravação de voz constante no alto de infração 15 de 2019, que o TAP do autotransformador encontrava-se na posição 17, quando deveria estar na posição 25. Assim, a parte da não conformidade 3 referente à não preparação para a energização da subestação São Luís II diz respeito somente ao não posicionamento correto do TAP do autotransformador. Na sequência do processo de recomposição, verificou-se que o comando do COR Maranhão foi para ajustar o TAP na posição 19 e fechar o disjuntor do autotransformador, o que foi prontamente atendido pela operação local. Nesse momento, caracterizou-se a energização indevida do equipamento de forma não prevista na instrução de operação em referência. Então, apenas para destacar, quando houve o desligamento total da subestação, a posição do TAP estava na posição 17, quando deveria estar na 25. E o centro de operação pediu que o transformador, que o TAP fosse colocado na posição 19, também em desacordo com a própria norma, e o equipamento foi energizado na posição 19, em desacordo com a norma. Queria apenas destacar que, de fato, não houve a desenergização do equipamento. No momento em que, como eu me manifestei durante a sustentação oral do Dr. Ricardo, poderia haver ali, no momento do paralelismo dos dois transformadores, poderia haver um desligamento dos transformadores por uma circulação de corrente entre os dois bancos, no momento do seu paralelismo. Não ocorreu, é fato, mas poderia ter ocorrido e o que poderia ter atrasado o processo de recomposição da instalação. Feito o devido esclarecimento sobre a não conformidade, acompanhe o posicionamento da diretora relatora quanto à manutenção da não conformidade, uma vez que a preparação adequada e tempestiva dos equipamentos e instalações para recebimento de tensão após as perturbações, ele é essencial para o processo de recomposição. Os problemas apontados pela fiscalização poderiam colocar em risco o reestabelecimento do sistema elétrico e constituem infração adequadamente tipificada pela superintendência de fiscalização da ANEL. Contudo, conforme já antecipado, entendo que a dosimetria aplicada para a não conformidade 3 mostra-se desarrasoada. Vejamos a dosimetria aplicada pela SFE no alto de infração 15 de 2019. Aqui encontra-se descrito. Aqui apenas peço que destaque a tabela que aparece na sequência. Perfeito, essa tabela. Então, percebam que para essa não conformidade foi considerado o percentual de 25% de gravidade e abrangência de 10%. Por favor, gravem esses números. Os condicionantes de gravidade, danos ao serviço e para os usuários, vantagem auferida e sanções administrativas irrecorríveis foram devidamente motivadas e os patamares adotados guardam coerência e razoabilidade com a infração apontada, não merecendo ser revistos. Entretanto, permitam-me discordar do percentual de 10% adotado para a condicionante abrangência. Ao ponderar a representatividade das anomalias apontadas em relação à operação da subestação como um todo, estamos falando de um único procedimento incorreto da recorrente, que foi não ajustar o TAP do autotransformador na posição indicada, dentre, por exemplo, a abertura de pelo menos 15 disjuntores e uma chave seccionadora, realizados corretamente e tempestivamente. Ou seja, além de terem sido corretamente executados, fizeram dentro do tempo previsto na instrução de recomposição. Pesa o fato também de que, ao analisarmos a não conformidade N2, que se refere aos problemas observados em várias instalações, como, por exemplo, falha de comandos de disjuntores, falhas na supervisão, falha no serviço auxiliar, dentre outros, a condicionante abrangência levou em conta, além da quantidade de equipamentos afetados, o atraso que essas diversas falhas contribuíram para o processo de recomposição, sendo adotado o mesmo percentual de 10%. Portanto, considerando que a não conformidade NC3 refere-se somente e tão somente ao não posicionamento do TAP na posição correta com a consequente energização indevida que não houve impacto no processo de recomposição, também refletido na condicionante danos para os serviços e usuários e de modo a alinhar o percentual adotado quando comparado com a não conformidade N2, propõe que seja adotado o percentual de 2% para a abrangência da não conformidade NC3 conforme apresentado no quadro 2 a seguir. Para as demais condicionantes, acompanhe o voto original da diretora relatora. O quadro 3 a seguir resume as multas aplicadas em decorrência das não conformidades NC2, NC3 e NC4, apresentando o enquadramento das infrações, os valores percentuais em relação ao faturamento da Eletronorte e os valores absolutos das penalidades, já considerando a minha proposta para a dosimetria. Passo, então, a leitura final do dispositivo, que, diante do exposto e do que consta do processo 48.500.003071, de 2018, voto por conhecer e no mérito dar parcial provimento ao recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas do norte do Brasil, Eletronorte, em face do alto de infração 15 de 2019, lavrado pela SFE, Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade, alterando a penalidade de multa no valor de R$ 3.990.351,93, aplicada em sede de juízo de reconsideração pela SFE, conforme o despacho R$ 2.261,00 de 14 de agosto de 2019, para o valor de R$ 2.772,956,42, é o voto. Então, antes de submeter a matéria à discussão, vou questionar a diretora, a relatora original, sua manifestação. Bom, acho que a dosimetria tem um caráter discricionário aqui na agência, ou seja, não existe um critério objetivo para aplicação de 10% ou de 2% nessa abrangência de pena. Então, assim, com a devida vênia e parabenizando a condição do voto do diretor, do voto visto, eu entendo que a fiscalização, de fato, ela tem uma visão mais abrangente dessas infrações que são cometidas pelos agentes setoriais. E, sendo assim, eu não verifico, nesse caso concreto, uma motivação suficiente para redução de pena, então, eu mantenho minha posição original. Então, perfeito. A relatora mantém a posição original. Vou abrir, então, para o debate. Deixa eu só entender, professor Andavão. A gente está falando de revisitar a dosimetria da ANC3. Isso, somente essa não conformidade. isso tudo está relacionado pelo fato da primeira ter guardado toda a abrangência e a segunda não ter tido o condão de ter um nível de afetação ao sistema quanto à primeira e foi marcada a dosimetria de 10% na primeira e também atrelada para a segunda. sendo que na segunda a gente está falando em que, considerando a colocação aqui pelo expositor da Eletronorte, nós tivemos pela lógica de recomposição do sistema, a gente energiza primeiramente a substação, carrega o sistema, após entra em paralelismo com a segunda, com o segundo trafo, perdão, e aí a gente segue carga. E esse TAP não tinha o condão de ter prejuízo ao sistema. Apenas para referenciar corretamente, quando a gente fala primeira e segunda, na realidade nós estamos falando da segunda e da terceira. A segunda não conformidade apurada pela área de fiscalização foi um conjunto de falhas em várias subestações da área de abrangência do centro de operação de São Luís, do Maranhão, que seriam falhas em acionamento de disjuntores, falhas na supervisão, falhas nos serviços auxiliares, distribuídos em várias subestações ao longo da área de abrangência desse centro de operação. Isso é a não conformidade 2, que constou abrangência também de 10%. A não conformidade 3, ela refere-se à preparação da subestação de São Luís 2, apenas uma subestação. E nessa preparação, ela teria, além da abertura de diversos disjuntores, fechamento, abertura também de uma chave seccionadora e o posicionamento do TAP na subestação. A subestação, pelo que eu depreendi, são dois bancos de autotransformadores de 600 MVA. O primeiro estava energizado e o segundo iria entrar em paralelismo com esse primeiro. E a posição do TAP que dizia na não conformidade, desculpa, na instrução, era a posição 25. No momento da ocorrência, estava no 17 e a área de operação colocou na posição 19, quando deveria ter colocado na posição 25. E essencialmente o que eu fiz a comparação é que, ao comparar a abrangência da não conformidade 2, que envolveu diversos equipamentos em diversas subestações, na não conformidade 3, nós temos uma falha em apenas um procedimento. Esse é o aspecto da abrangência. Na conclusão da própria CFE, e aí a gente só vai trazer aqui para considerações, nesse caso da 3, o que nós temos? A CFE, na sua nota técnica, traz que não foram considerados danos para os serviços e para os usuários, ou seja, o procedimento, e não foi identificada a vantagem oferida pela concessionária. No entanto, ela vem que a abrangência de 10% vincula-se com a importância da SES São Luís 2, classificada pelo operador como estratégia E2, e cujo desligamento tem repercussão em corredor de recomposição fluente. No entanto, no mesmo ponto, se coloca que o fato do reposicionamento não teve nenhum tipo de prejuízo. E aí a gente está jogando tanto nas primeiras quanto nessa, que a piora teve um potencial ofensivo ao sistema menor, algo em torno de 10%, mesmo na geração da primeira. Isso, perfeito. Ok, então já está bem debatido, diretora original mantém o voto, temos o voto visto, são dois caminhamentos, submeter a matéria à votação, doutor Efraim. Se bem que doutor Efraim e doutor Rodrigo já tinham votado, não é? Então, na sessão original, quando o Sandoval pediu o visto. Eu vou revisitar o meu voto, senhor diretor, e eu vou acompanhar a divergência no sentido de majoração de 2%. Uma pela, por a gente observar, raramente a gente observa uma empresa vir aqui e conformar e dizer que ocorreu o erro, ocorreu a lesividade no sistema por uma falha de operação, mas que a gravidade não é a extensão de todas na qualificação e na abrangência da dosimetria colocada. E, segundo, por a gente bem observar aqui nas colocações da própria SFE com relação quando a gente observa que a gente tem para as duas primeiras um modelo de gravidade e para a N3 demonstrado pela própria SFE que a gravidade não foi comprovada e, pelo contrário, houve a comprovação que não houve nem vantagem para a concessionária, muito menos dano para o serviço e para os usuários. Por essa razão, eu vou acompanhar o voto divergente. Da mesma forma que o diretor Efraim, também vou seguir o voto visto, acho que trouxe elementos importantes na análise, qual eu sinto seguro para revisitar o meu voto e acompanhar o voto divergente. Eu também acompanho o voto divergente e proclamo que a diretoria da ANEL, por maioria, decide conhecer no mérito da parcial provimento ao recurso administrativo interposto pela Eletronorte em face do autoinfração 15 de 2019 lavado pela SFE alterando a penalidade de multa do valor de R$ 3,990,000 para R$ 2,772,000 e demais itens conforme o dispositivo de voto. Próximo item. Tem 10 da pauta. processo 48.500 0023 67 barra 2019 traço 71 assunto pedido de medida cautelar interposto para as empresas de parque eólico Assuruá 2SA parque eólico Assuruá 3SA parque eólico Assuruá 4SA parque eólico Assuruá 5SA parque eólico Assuruá parque eólico Capoeiras 3SA parque eólico Curral de Pedras 1 parque eólico Curral de Pedras 2 parque eólico Diamante 2 parque eólico Diamante 3 parque eólico Laranjeiras 1 parque eólico Laranjeiras 2 parque eólico Laranjeiras 5 com vistas ao reconhecimento de eventos de brutalmente e aplicação do tratamento de Constrain-Off sobre geração de energia elétrica diretor-relator Efraim Pereira da CUS informe que é pedido de sustentação oral Senhoras e diretores eu vou ler todas as usinas porque o doutor Ricardo já me aliviou essa parte as empresas listadas na tabela 1 todas controladas pela SER Energia que é requerente sagra os vencedores em leilões para a contratação de energia de reserva no 5º leilão de 2013 e o 6º leilão de 2014 os empreendimentos com energia comercializadas nos referidos certames estão detalhados na tabela a seguir a requerente segundo suas informações nos empreendimentos listados anteriormente deparou-se com solicitações de interrupções de geração de energia elétrica por parte do operador nacional do sistema elétrico em razão de restrições elétricas no sistema de transmissão conforme alegado as referidas interrupções ocorreram de agosto de 2017 a dezembro de 2018 tendo por base as disposições contratuais oriundas dos contratos de energia de reserva seja por conta do suposto adicional de receita frustrada seja em razão das obrigações de ressarcimento de energia não gerada alegou a requerente já ter incorrido em prejuízos financeiros bem como se premente impactos adicionais futuros não no que é pertinente a análise nesta ocasião nos termos da correspondência protocolada na agência a requerente busca a concessão de medida cautelatória nos seguintes termos que todas as condições do pedido em 13 de maio de 19 fui sorteado como relator do requerimento administrativo com pedida de medida cautelar por ocasião da 21ª reunião pública ordinária do colegiado desta agência a ser realizada em 18 de junho de 2009 solicitei inscrição da matéria e análise para deliberação com efeito retirei o processo de pauta no intuito de viabilizar avaliações complementares e reunião solicitada pela requerente privilegiando o diálogo em 19 de junho foi protocolado memorial com os argumentos concernentes a pretendida tutela de urgência tendo a reunião ocorrida em agosto de 19 é o que temos a relatar convoco para a apresentação da sustentação oral a procuradora advogada senhora Ana Carolina Carliu informe que a senhora tem 10 minutos olá bom dia a todos bom como apontado o objeto do processo administrativo em questão é um requerimento com pedido de medida cautelar apresentado por um grupo de parques eólicos diante de para fins de reconhecimento de eventos de curtailment envolvendo esses parques aqui acho que vale uma consideração inicial de que é importante tangenciar pelo menos o mérito justamente porque a gente tem uma audiência pública instaurada sobre o tema que é a audiência pública 34 de 2019 apenas retomando o que o diretor Efraim já colocou aqui a gente está falando de um complexo eólico que participou de leilões de energia de reserva em 2013 e 2014 esses parques eólicos entraram em operação comercial entre 2016 e 2018 respectivamente e a partir de agosto de 2017 passaram a sofrer restrições impostas pelo ONS para fins de escoamento da energia acho que importante deixar claro aqui que além desses eventos de 2018 o ONS continua impondo restrições aos parques mas para fins desse pleito a gente está considerando somente os eventos até dezembro de 2018 uma premissa relevante para fins de discussão desse processo administrativo é justamente as notas técnicas que foram consideradas para fins de participação nos procedimentos licitatórios as notas técnicas emitidas pelo ONS e pela EPE não indicavam nenhuma restrição para a conexão dos parques simplesmente indicavam que os projetos teriam capacidade de se conectar à substação IREC conforme a tabela apresentada no slide em termos gerais quais são os prejuízos que estão sendo impostos aos parques eólicos a gente está falando até o final de 2018 em um montante de 81 megawatt horas que não foram escoados diante das restrições impostas pelo ONS devidamente documentadas no processo administrativo e prejuízos na ordem de 14 milhões esses prejuízos eles se dão em razão tanto da retenção da parcela variável devida nos contratos de energia de reserva como aplicação de ressarcimentos tanto anuais como quadrienais de acordo com esses contratos então essas duas tabelas elas indicam detalham na verdade quais foram os prejuízos financeiros impostos para os parques do leilão de 2013 e para os parques do leilão de 2014 uma outra preocupação na verdade do player diante dessas restrições de geração impostas pelo ONS é justamente o impacto que essas restrições podem resultar para fins da garantia física as regras de comercialização indicam que o cálculo do fator de indisponibilidade poderá resultar numa revisão da garantia física e além disso as próprias regras também indicam que você pode ter uma adequação da energia contratada nos contratos de energia de reserva em razão justamente da energia efetivamente disponibilizada pelos parques apenas voltando no slide anterior uma questão que eu gostaria de deixar claro é que ainda que haja essa preocupação com a revisão da garantia física em decorrência das restrições a própria portaria que regulamenta a revisão de garantia física ela exclui meses em que você apresenta uma indisponibilidade decorrente de restrição sistêmica então isso novamente é um argumento para que não haja revisão da garantia física diante desse cenário agora a gente passa para os requisitos gerais como os diretores bem conhecem para fins de concessão de medida cautelar conforme precedentes dessa agência e conforme também a lei de processo administrativo são dois os requisitos fumaça do bom direito e perigo da demora que a gente vai tangenciar rapidamente nessa apresentação de acordo com os contratos de energia de reserva existem alguns riscos que estão expressamente alocados aos players que basicamente eles estão listados nessa primeira tabela estamos falando em ventos em intensidade inferior ao considerado para fins do projeto atraso na entrada em operação comercial e indisponibilidade de aerogeradores por sua vez a partir do momento em que você impõe as restrições do NS para fins de geração desses parques você aloca outros tipos de riscos não considerados nos contratos de energia de reserva e tampouco na regulamentação do setor elétrico quais sejam primeiro você tem uma discussão sobre a violação dos princípios atinentes ao serviço público de transmissão de energia elétrica princípios de generalidade regularidade e continuidade estão sendo violados a partir do momento em que eu não consigo escoar energia mesmo não tendo nenhuma restrição desde o momento em que eu participei do leilão regulado uma outra questão é a violação do direito de livre acesso previsto na lei 9074 justamente como os senhores bem sabem a lei prevê esse direito de livre acesso por todos os produtores independentes de energia e autoprodutores e na medida em que eu não consigo entregar a energia nos termos contratados justamente por uma restrição do sistema esse direito resta violado e por fim você a partir dessa alocação de risco você aloca também ao produtor de energia a responsabilidade pelo planejamento da expansão do sistema elétrico como vocês bem sabem é da União Federal nos termos da Constituição uma outra consideração de mérito a ser abordada aqui é a aplicação dos princípios da isonomia e segurança jurídica existe já tratamento de constraint off que é basicamente ressarcimento do agente diante de restrições ocorridas no sistema de transmissão ou distribuição via ESS esse tratamento foi atribuído às usinas termoelétricas nos termos das regras de comercialização além disso como eu bem como eu disse no começo dessa apresentação a gente tem uma consulta e audiência pública trabalhando o tema de corteio envolvendo parques eólicos na proposta diminuta de resolução a normativa apresentada na audiência pública 34 existe já uma possibilidade desses eventos serem ressarcidos via ESS e um ponto importante a ser colocado aqui é que quando da instauração da audiência pública 34 essa diretoria já decidiu por suspender os ressarcimentos devidos nos contratos regulados a partir de agosto de 2019 por fim cabe ressaltar também que existe um precedente administrativo de 2014 bem parecido com o caso em tela para o qual essa diretoria concedeu uma medida cautelar suspendendo os ressarcimentos então e o segundo todos esses argumentos eles caracterizam a fumaça do bom direito na verdade agora em termos de perigo na demora o que a gente coloca aqui é justamente o impacto de 14 milhões já sofrido pelos players em razão de ressarcimentos ou retenção de parcela variável uma outra preocupação que eu coloquei é justamente o impacto dessas restrições para fins da garantia física e energia contratada no âmbito dos contratos de energia de reserva então diante de todo esse cenário o que o que requer o que é requerido nesse pedido de medida cautelar é o reconhecimento que a energia foi entregue diante dessas restrições impostas pelo INS para afastar os restarcimentos devidos e considerar devida a parcela variável indicada no processo administrativo por fim a última questão é determinar que não haja nenhum impacto para garantir a física das requerentes em razão dessas restrições no sistema de transmissão muito obrigada pela atenção agradeço a sua sustentação oral promovida procuradoria senhor diretor general inicialmente gostaria de fazer um registro um registro de admiração ao escritório Matos Filho que é parceiro em alguns processos e adversário em tantos outros ontem a propósito de dar uma notícia aqui que já está circulando que nós conseguimos travamos o embate com a Cepisa que estava representada pelo escritório Matos Filho conseguimos um indiferimento de um eliminar muito importante e manteremos o indiferimento dessa eliminar por muito tempo ainda e em especial a Ana que tem tratado de um assunto de muita relevância aqui para a Agência Nacional de Energia Elétrica em nome de diversas seguradoras que em relação a execução dos seguros garantia estamos tentando chegar a um meio termo para liquidar um determinado passivo aqui eu vou fazer breves considerações sobre o tema que pode parecer um pouco confusa e vai ser realmente então eu não vou ser nem a favor nem contra nem muito pelo contrário mas uma breve reflexão a diretoria da ANEL e tem suas razões ela tem sido muito conservadora na concessão de medidas cautelares o que gera uma certa preocupação pela procuradoria porque muitas vezes há uma judicialização pontual apenas para conceder efeito suspensivo aos pedidos ou antecipar a tutela até que a ANEL decida o mérito então há inúmeros e inúmeros casos nesse sentido e infelizmente esse é um dos únicos casos em que a gente tem alguma dificuldade em caçar impedir a concessão de liminares e em caçar as liminares é um segundo ponto em relação em relação ao tema que foi aqui tratado nós já analisamos não por meio de parecer mas por meio de reuniões de diversos empreendimentos eólicos que trouxeram o mesmo problema só que puxando pela memória eu me lembro de dois outros casos no nordeste em que houve o constrained office containment e que é um problema na verdade mundial em diversos outros países isso ocorre quando há excesso de vento excesso de geração sendo injetada na rede o que nós podemos apurar é que pelo algoritmo atualmente existente nas regras de comercialização é garantido o atendimento das obrigações comerciais previstas contratualmente no entanto aquele adicional ele ainda não há tratamento é o que está sendo objeto da audiência pública eu não vou entrar no mérito da fumaça do bom direito eu precisaria analisar um pouco mais o que eu apenas gostaria de ponderar é que o que me parece eventual concessão de medida cautelar pela diretoria ela seria reversível caso o mérito venha a ser indeferido então eu analiso aqui apenas esse pressuposto mas eu não analiso a fumaça do bom direito eu não tenho a mínima ideia de qual o tratamento que vai vir a ser dado no bojo dessa audiência pública nem se esse tratamento será aplicado para casos pretéritos que eu imagino que não seja então com essas considerações ou seja que foi exatamente isso não é a favor nem contra nem muito pelo contrário eu devolvo a palavra ao relator quero agradecer a doutora Ana Carolina e antes de entrar aqui na questão do voto a gente tem algumas ponderações a serem colocadas e aqui começa aquela aquela velha aquela velha e cara luta que nós temos com relação a tributo de cada uma das fontes né e nesse processo aqui a gente tem algo que a gente precisa clarear a gente está falando aqui em parte de operação em teste a gente não está falando em operação comercial dentro do ambiente do contrato né e aí a gente entra para toda a questão dos princípios colocados né mas não antes a gente precisava falar sobre essa questão de que a disponibilidade pode tratar a garantia física pode revisitar o modelo e o cálculo da garantia física e aí doutora Ana Carolina isso ele deve ser tratado no ambiente correto de relação com a garantia física ele nada guarda relação com o que nós estaremos a julgar aqui o que nós estaremos a julgar aqui é o consternedof dessas usinas e que aí nesse caso também a gente já gostaria de afastar de forma veemente a comparação com as térmicas até porque cada uma tem uma razão de ser e tem um atributo muito diferente se a gente for adotar consternedof para todo modelo de geração e é por isso que o princípio ele não é absoluto nós estamos falando em reconhecer vertimento turbinável e amanhã nós vamos reconhecer vento turbinável essa é a questão que nós estamos aqui a enfrentar e que a gente tem que raciocinar sobre esse ponto quando qualquer agente ele entra para bidar no leilão e aqui foi muito bem elencado os riscos alocados mas também ele entra a bidar no leilão sabendo daquilo que são as suas previsões de receitas não haveria hipótese alguma de falar em receita se não tivesse um contrato de ser não haveria conexão também para se falar em liquidar uma energia em período de teste e tentar alocar ela dentro do contrato sobre o argumento de que o fato de que eu estou em período de teste não ter contrato eu vou para a PLD mas a essência da existência é o contrato de energia de reserva se não tiver o contrato de energia de reserva não há que se falar em energia em PLD e o período de teste ele não é só um teste para o zin ele é um teste para o sistema um dos grandes desafios hoje do nosso operador é manter essa complementariedade que nós temos no sistema hoje no Brasil em que nós chegamos a ter momento que essas eólicas afundam o sistema em 9 gigas em menos de 15 minutos o período de teste ele não é só para a usina o período de teste é para todo o sistema o que que nós temos hoje o operador no período de teste em que houve sim restrição sistêmica muito bem colocada a pergunta é faz ou não faz jusa o direito de ver o ressarcimento de uma energia em período de teste então aqui a gente tem parte em período de teste parte em período comercial e aí a gente tentará aqui trazer para os senhores a questão e os argumentos trazidos pela doutora Ana com relação ao livre acesso livre acesso ele o conceito e o princípio do livre acesso ele não é absoluto até porque senão a gente vai ter problema com o sistema por isso o operador nacional ele é em regime centralizado para poder concatenar e todo a gente que bida nos leilões ele sabe das regras todos os agentes que bidam e entram no mercado brasileiro ele sabe que ele terá um modelo de despacho controlado por que? porque nós temos um país com horizontes continentais em que o operador opera grandes blocos de energia a todo momento e não adianta dizer que nós temos capacidade de transmitir x quantidade não quer dizer que isso seja verdade porque tem outras questões bem colocadas a gente sempre escuta o doutor Arteiro colocando o CMSE tem inércia e tem dinâmica no sistema o que não suporta o carregamento assim como todos os agentes gostariam que suportasse um balanço no sistema derruba todo mundo e é por isso que o operador está ali para ter esse trabalho e isso necessariamente já deve ser considerado em todo o ambiente na hora que a gente vai bidar e na hora que a gente vai entrar nesses leilões mas feitas essas considerações e aí agora já entrando na questão bem colocada pelo doutor Luiz Eduardo em que pese a gente observar a judicialização desses pontos doutor Luiz Eduardo o que nós não podemos em momento algum é nos furtar a uma análise de uma abertura perigosíssima para o setor sob o prisma e sob o ponto de vista de uma alta demanda judicial não eu acho que nós vamos enfrentar cada uma delas com o devido endereçamento e com o sucesso que vossa excelência vem tendo aí bem colocado hoje aqui pela manhã e não só esse se fosse relacionar caberia algumas estrelas aí no peito mas eu penso que a gente hoje está estaremos aqui analisar é os dois requisitos da cautelatória os dois requisitos que do decorrer do voto os senhores observarão que não se mostraram presentes e aí é importante dizer esse assunto os constranendorf dessas usinas já estão matriculados na P34 já existe uma decisão do diretor geral da agência suspendendo a câmara de comercialização e o operador de aplicarem por quê? porque está matriculado na P e lá na P é o endereçamento correto de a gente ver constranendorf o que na minha visão sinceramente já já estamos extrapolando até demais em colocar isso em AP já é a mesma é mesmo que quase que já admiti que a gente está falando que é possível reconhecer constranendorf sendo que a gente já tem os mecanismos adequados mas passo aqui a a leitura do voto trata-se de análise do pedido de concessão de meio de cautelar que visa ter reconhecido os efeitos de constranendorf em relação ao período compreendido entre 31 de agosto de 17 e 15 de dezembro de 18 com respectivos efeitos comerciais na apuração da geração de energia para os contratos de energia de reserva decorrente do leilão 13 e 14 inicialmente cumpre destacar que a possibilidade da concessão de medidas cautelatórias no âmbito da administração é claramente estabelecida pelo artigo 45 da 9784 podendo ser concedida de ofício ou mesmo sem prévia a manifestação do interessado exigindo-se motivação expressa em decorrência de tal autorização legal o anexo da resolução normativa 273 de 10 de julho de 2007 estabelece que havendo justo receio no prejuízo de difícil ou incerta reparação é possível o anel mediante decisão do diretor geral conceder em juízo de cognição sumária efeito suspensivo não sendo pleiteada a decisão para suspensão de ato da anel o pleito se caracteriza como pedido de providência com esteio no poder geral de cautela da administração cuja deliberação é de competência do colegiado cumpre destacar que ainda sob a vigência do código de processo civil de 1973 instituído na 5869 de 11 de janeiro do mesmo ano a jurisprudência orientava no sentido de que as normas do processo judicial se aplicam supletivamente aos processos administrativos ao passo que se exigia o atendimento dos requisitos processuais para fins de concessão da cautelar quais sejam o perigo da demora e a fumaça do bom direito por sua vez com a aprovação do código de 2015 por meio da lei 13105 também de 15 foi solidificada a aplicação do regulamento processual civil supletivamente aos ritos do processo administrativo descrito na 9784 de tal forma que agora por expressa disposição legal devem ser atendidos os requisitos citados diante dessa determinação convém destacar que o artigo 300 do CPC estabelece que é possível a concessão de medidas cautelares sob a nomenclatura de tutela de urgência para tanto devem ser demonstrados elementos que atentem para a plausibilidade do bom direito na tese defendida e o iminente risco de dano ao pleiteante ou risco ao resultado útil do processo além disso o parágrafo terceiro complementa que caso a tutela antecipada não possa ser revertida não será possível concedê-la naturalmente cumpre salientar que a medida cautelar se dá no âmbito de cognição sumária fundamentando-se em juízo de probabilidade ou verossimilhança na verificação do notório fomos boniúris contrapondo-se a cognição exauriente naturalmente mais profunda que será devolvida até o final do curso do processo o que não se compatibiliza com a urgência a cognição sumária possibilita ao julgador com base em elementos superficiais determinar a suspensão de um ato impugnado ou conceder medida de urgência caso detecte a aparência de verdade e a probabilidade de que o direito defendido seja devido não obstante portanto apenas a fumaça não basta portanto apenas a fumaça do bom direito sendo imprescindível comprovar a existência de um dano irreparável e eminente ou seja o perigo de dano que leva ao perículo imora neste contexto é comum também falar em receio de ineficácia do provimento final para que sejam devidamente caracterizados do que em uma situação fática deva ser amparada por uma medida cautelar sob pena de parecer irremediavelmente considera-se neste contexto que na tramitação dos processos a espera natural da decisão final pode tornar o direito não efetivo causando os prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação e aí o que nós vamos observar no decorrer do processo é que algo que já foi suportado não é possível alegar como dano irreparável por fim deve o julgador verificar se a tutela pleiteada pode ser revertida ao fim do processo de tal forma que ainda que sejam verificados os demais requisitos autorizados em caso de irreversibilidade a medida não pode ser concedida consoante expressa disposição do código de processo civil diante de todo exposto em resumo os requisitos autorizadores da concessão da cautelar são a fumaça do bom direito e o perículo da demora e a reversibilidade da decisão agora só a reversibilidade da decisão ela não é o ponto crucial para se conceder uma medida cautelatória há necessidade premente dos dois primeiros requisitos com a fumaça de bom direito o agente expõe que fatores alheiam ao seu controle notadamente a existência de restrições do sistema de transmissão com correspondentes solicitações de paralisações de geração dos empreendimentos eólicos pelo operador ensejariam o reconhecimento dos efeitos do constrangedorf e aqui é bom voltar e repisar nós estamos falando de período boa parte disso em período de teste quanto a matéria propriamente em exame cabe destacar que a situação de constrangedorf para as usinas eólicas pode ser entendida como a redução de geração demandada pelo operador centralizado devido às limitações das redes de transmissão ou requisitos de reservas operacionais esse tema inclusive encontra-se em audiência pública para regulamentação futura e antes disso já foi tratado pela agência via apuração de montante de energia não fornecida isenta de ressarcimento ou seja nós já temos um tratamento para isso ocorre que a requerente acostou em seu requerimento o pleito de reconhecimento de geração frustrada não apenas para o período de operação comercial dos empreendimentos mas também no momento onde as usinas estavam operando em teste neste ponto merece destaque o esclarecimento já realizado pela agência mediante ofício 7.9 de que o período de testes visa atender as próprias necessidades de ajuste dos equipamentos e verificação do seu comportamento do ponto de vista sistêmico e atendimento de consumo próprio ademais independente da fase operativa das usinas não basta para reconhecer o montante de energia não gerada a ocorrência de fatores externos mesmo aqueles decorrentes de restrição elétrica as premissas a metodologia e os dados de entrada são fundamentais para se definir o montante frustrado de geração bem como se deve ter em mente as condições contratuais de forma abrangente complementarmente as elegações apresentadas para sustentar a fumaça do bom direito sumarizada em direito de livre acesso alocação de risco de transmissão agente de geração e existência de precedente não se cristalizam como ponto de justificar a concessão da medida cautelatória e aqui é um ponto bem importante quem trabalha com conexão sabe as conexões muitas das vezes elas são concedidas mesmo antes sem ter o ambiente físico preparado mas são concedidas no tempo e ao longo do tempo serão ajustadas novamente o contexto das alegadas restrições elétricas é por demais abrangente alcançando o período na qual a geração de energia normativamente se presta não para o atendimento das obrigações comerciais mas sim essencialmente ao comissionamento de equipamentos por adicional não se pode falar de restrição ao livre acesso tendo em vista as usinas estarem conectadas e em operação ou seja o compromisso do setor elétrico da conexão foi cumprido essas usinas estão conectadas senão nós teríamos todos os agentes do Brasil entrando com o juízo de livre acesso quando o operador restringe por uma questão sistêmica além do mais a suposta ocorrência de transferência de riscos da transmissão e o tratamento diferenciado não é pertinente não há qualquer evidência juntada aos autos demonstrando impropriedades seja no planejamento da transmissão ou mesmo no processo de conexão da usina tampouco se materializa qualquer tratamento diverso de precedentes uma vez ter sido acolhido o requerimento e na presente análise ao compulsar as considerações trazidas não se vislumbra os princípios necessários à decisão acautelatória desta feita e aqui é só bom repisar não foram acostados nos autos mesmo em sede acautelatória nada que comprove a questão do erro de planejamento do erro da EPE do erro dos agentes do operador nacional com relação a qualquer tipo de equívoco no planejamento com relação às conexões concedidas tanto é que são conectadas estão em operação dessa feita em que pese os argumentos trazidos pela requerente há de se convir que neste momento em sede de análise perfunctória exclusivamente para o fim de análise do pedido de tutela de urgência obviamente sem prejuízo da análise do mérito em momento futuro o conteúdo da formaça do bom direito resta esvaicido de tal forma que não deve se verificar por cumpridos os requisitos autorizadores da concessão da tutela tal condição já seria suficiente para afastar a medida cautelatória pretendida de todo modo apresentam-se considerações acerca do suposto perigo da demora até como fundamento adicional para sedimentar a improcedência da concessão da referida medida assim apontou a requerente nas suas alegações aqui eu cito as alegações diante das informações apresentadas pela requerente depreende-se que o alegado passivo financeiro compreende valores estimados de geração frustrada no período de teste ou seja isso não estava dentro do campo comercial montantes decorrentes de apuração realizada em setembro de 18 ademais percebe-se alegados impactos adicionais decorrentes de apuração ainda serem processadas pela CCEE portanto não restou caracterizado o perigo eminente ou receio da demora seja em parte por tratar-se de fato pretérito já consumado e suportado pela requerente apuração pregressa de 18 seja pela razão de ainda não restarem apurados montantes futuros a serem ressarcidos apurações relacionadas à competência de agosto e setembro de 19 além do mais não se pode deixar de pontuar a decisão exarada pela agência por ocasião da abertura da P34 conforme despacho 2303 de 19 houve determinação à CCEE para suspender processos similares à matéria que tratada se não vejamos aqui cita o despacho do diretor geral da agência em suma importante diante da ausência do perículo em mora e da não demonstração da fumaça do bom direito cumpre-me considerar que o agente não foi exitoso em atender os requisitos legais o que impede a concessão da medida cautelar pleiteada finalmente uma vez decidida a cautelar se impõe análise do mérito em sede de primeira instância de toda sorte registra-se novamente a suspensão consignada no despacho 2303 motivo pelo qual entende-se pelo direcionamento da matéria a superintendência de regulação dos serviços da geração para cumprimento do disposto do item 2 do mencionado despacho por todo o exposto cumprime cumprime o voto no sentido de negar a cautelar pleiteada em razão de não atendimento aos requisitos legais e determinar que os autos sejam remetidos a SRG feitas as considerações passo o dispositivo de voto diante do exposto se considerando o que consta no processo 48.500.23.67.2019.71 voto por negar a concessão da medida cautelar pleiteada pela requerente com vistas ao reconhecimento da aplicação do tratamento de constrêndorf no período de 31 de agosto de 17 e 15 de setembro de 2018 sobre a geração de energia das centrais eólicas Assuruá 2 Assuruá 3 Assuruá 4 Assuruá 5 Assuruá 7 Capoeiras 3 Curral das Pedras 1 Curral das Pedras 2 Diamante 2 Diamante 3 Laranjeiras 1 Laranjeiras 2 e Laranjeiras 5 e encaminhar os autos do processo para o cumprimento do exposto do item 2 do despacho 2303 de 20 de agosto de 19 ao voto senhores diretores em discussão Bom, acho que o diretor Efraim tanto no voto como na fala inicial contextualizou bem a questão da tramitação da audiência pública estamos discutindo a regulamentação do constrêndorf e quando da abertura decidimos que os casos concretos seriam tratados após a a conclusão da consulta pública com resolução caso ela venha a ser a ser remitida e até um pouco comentar um pouco a fala do Efraim sobre a abertura da audiência é que tivemos alguns antes do início da discussão da audiência da consulta pública tivemos alguns casos concretos em que a diretoria deliberou mais com foco no aspecto contratual foi um pouco da linha do seu comentário olhar os aspectos do contrato e foi deliberado aí trouxemos dado o elevado número de pedidos entendemos que deveria ser discutida de uma regulamentação sobre o tema é isso que estamos fazendo colocamos a proposta de audiência pública terminou a fase de contribuições tivemos diversas contribuições estamos agora na fase de análise de contribuições com a expectativa de finalizarmos no primeiro trimestre de 2020 só uma dúvida a energia não gerada pleiteada refere-se ao período em testes? a boa parte é período em testes e outra parte é período assim só do ponto de vista conceitual nós damos o equilíbrio do contrato nos casos concretos foi com foco no contrato exatamente então nós teríamos é claro que ainda está sendo feita a instrução na audiência pública mas eu vejo aqui uma incoerência no conceito geral porque nós asseguramos o equilíbrio do contrato então se estivéssemos aqui falando do contrato aí talvez ainda é claro em respeito ainda as conclusões que ainda serão alcançadas na instrução que está sendo conduzida pelo diretor Olimp mas fora do período de contrato a gente imagina que talvez realmente não seja adequado e que o tratamento trazido pelo diretor Efraim estaria correto que em votação acompanha o relator também acompanha o relator eu também acompanho a proposta do relator também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu negar a concessão de medida cautelar pleiteada pela requerente com vistas ao reconhecimento da aplicação do tratamento com os treinoff no período de 31 de agosto de 2017 e 15 de dezembro de 2018 e em que meia os autos do processo para cumprimento do disposto do item 2 do despacho 2303 de 20 de agosto de 2019 próximo processo item 13 da pauta processo 48.500 0.0 34.56 barra 2016 traço 92 assunto alteração dos coeficientes de distribuição da compensação financeira pela utilização de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica referente às usinas hidrelétricas UHS Paulo Afonso 4 e Apolônio Sales otorgadas a companhia hidrelétrica do São Francisco Chesp diretor relator Rodrigo Limpe nascimento informa que há dois pedidos de sustentação oral por meio das resoluções 88 e 89 de 2001 foram definidos os coeficientes de distribuição da Cefur referente às usinas Paulo Afonso 4 e Apolônio Sales bem como os coeficientes de ganho de energia referente à cascata do Rio São Francisco pela Carta 75 a Prefeitura Municipal de Jatobá em janeiro de 2009 solicitou alterar os coeficientes relativos ao UHE Paulo Afonso 4 argumentando que o reservatório do empreendimento estaria interligado ao da UHE Apolônio Sales Após instrução processual a diretoria colegiada da ANEL homologou os percentuais das áreas inundadas pelo reservatório único da UHE Paulo Afonso 4 e UHE Apolônio Sales e os coeficientes de repasse por regularização amontante da bacia hidrográfica do Rio São Francisco para cálculo do rateio da compensação financeira pela utilização de recursos hídricos para geração de energia elétrica A decisão foi materializada na resolução homologatória 1236-2011 Ocorre que em 8 de junho de 2015 os efeitos da resolução foram suspensos por decisão judicial Não obstante a compreensão de que não houve vícios no processo administrativo anterior pois atendeu aos princípios do contraditório para a defesa a SCG optou por instruir novo processo administrativo para definir os coeficientes de distribuição da compensação para exploração das usinas Mediante a nota 590-2016 a SCG analisou tecnicamente a alteração dos coeficientes de distribuição dos recursos da compensação relativa à exploração das usinas Em atenção aos princípios contraditório e ampla defesa a SCG por meio do ofício 966-2016 informou os municípios de Paulo Afonso e Glória no estado da Bahia Delmir Gouveia e Paraconha no estado de Alagoas e Jatobá e Petrolândia no estado de Pernambuco quanto a possibilidade de revisão dos coeficientes de distribuição da compensação financeira da UHE Paulo Afonso IV e Apolano Salles A superintendência ofereceu 10 dias para manifestação técnica preliminar Em 26 de agosto foi publicado aviso para tornar pública a proposta de alterar os coeficientes de distribuição da compensação e dos coeficientes de distribuição por ganho de regularização da cascata no Rio São Francisco bem como notificar os respectivos beneficiários quanto ao prazo de 10 dias para manifestação Registra-se que apenas os municípios de Glória e Jatobá apresentaram manifestações em 14 e 15 de setembro respectivamente ambas favoráveis à proposta de alteração Após o exame das manifestações recebidas a SCG emitiu nota 684 Em 3 de outubro o processo foi distribuído por sorteio à relatoria do diretor André Pepitoni Por ato de liberalidade haja vista a relevância do tema o então diretor optou por intermédio do ofício 367 informar as municipalidades interessadas que o processo seria submetido à deliberação pela diretoria em 22 de novembro O processo foi levado a julgamento sendo todavia retirado de pauta Em 30 de novembro de 2016 a prefeitura de Paulo Afonso apresentou manifestação intempestivamente no sentido de discordar da modificação sugerida pela nota técnica da SCG O processo foi então incluído na pauta do dia 21 de fevereiro de 2017 novamente sendo retirado de pauta Novamente o diretor André Peptoni por intermédio do ofício 33 informou as municipalidades que o processo seria submetido à deliberação no dia 7 de março de 2017 Ocorre que novamente fruto de uma decisão proferida nos autos de ação popular houve uma decisão que determinou que a Nel se abstivesse de proferir qualquer decisão administrativa no curso do presente processo Em 27 de agosto de 2018 o processo foi redistribuído a este relator na sessão do sorteio público ordinário 34 Em 9 de outubro de 2019 a SCG encaminhou à Procuradoria junto ao Anel memorando 247 indagando se seria possível aplicar a disciplina disposta na resolução de 2011 e se remanescia algum impedimento ao seguimento da instrução do processo que estamos analisando agora Em 11 de outubro a Procuradoria exarou a nota 57 esclarecendo que diante de decisão de suspensão exarada no âmbito da ação popular a Nel poderia proferir decisão no âmbito do presente processo administrativo ressalto todavia que a resolução 1236 de 2011 permanece suspensa em razão de decisão proferida no âmbito do mandado de segurança Em 30 de outubro de 2019 minha assessoria solicitou análise pela SCG da manifestação apresentada pelo município de Paulo Afonso Em 13 de novembro de 2019 as municipalidades foram informadas que o processo em voga seria submetido à liberação pela diretoria da agência em 26 de novembro Em 22 de novembro a SCG emitiu a nota 867 analisando os argumentos apresentados pelo município de Paulo Afonso Em 26 de novembro o processo foi novamente retirado de pauta e em 27 de novembro de 2019 foi publicado aviso no Diário Oficial da União informando aos interessados que o processo seria submetido à deliberação da diretoria da agência na reunião pública a ser realizada em 3 de dezembro de 2019 hoje assim após o reexame dos fatos e do direito envolvido no caso retoma-se o julgamento do processo é o relatório chamo para a sustentação oral representante que fez a primeira inscrição do município de Jatobá Pernambuco o senhor Tales Etovan Cabral Oliveira procurador informa que o senhor tem 10 minutos pode então município de Glória Bahia doutor Edson Orlando procurador agradeço bom dia excelentes diretores representantes da Procuradoria Federal demais presentes vou ser breve nas considerações em favor do município até porque acredito que seja uma matéria já debatida de forma exaustiva nos autos desse processo a questão que permeou todo esse debate não era uma questão de fundo técnico a discussão sempre foi travada em torno de estratégias tomadas infelizmente pelo município de Paulo Afonso para impedir que a deliberação dessa autarquia fosse cumprida então acredito que superado esse óbvio se não se tenha muito a discutir mas de qualquer forma vou fazer breve considerações até porque na última semana recente eu também tenho uma vinculação com o setor elétrico meu pai foi Chess Fiano e foi integrante da Chess morei em Paulo Afonso então a família conhece um pouco daquele segmento e até tive a curiosidade de fazer uma pergunta pessoal o que você acha disso essa interdependência energética operacional de Paulo Afonso IV e a Polônio Salles de Mochotó e aí ele me explicou como tudo foi construído enfim a precedência de Mochotó antes e aí nessa linha eu vou apenas reprisar três pontos até no voto do diretor-geral o doutor André Pepitone que ele fez até um paralelo com Belo Monte onde existe uma relação de interdependência lá e que se adotou o mesmo procedimento técnico que se foi proposto se foi adotado na resolução anterior e que se até agora tinha como posicionamento dessa casa da ANEL e de que também todos os pronunciamentos técnicos tanto da Chess como da ONS foram no sentido de que existiria uma interdependência energética e operacional entre o reservatório entre Paulo Afonso IV e Mochotó razão pela qual foi proposto a mudança da questão do coeficiente e enfim e beneficiando o município de Glória dentre outros municípios que são de áreas inundadas e enfim e outras especificidades técnicas então acredito que não não tenho muito a contribuir nessa parte técnica até porque a página que se ficou dentro dessa casa foi isso não se trouxe nenhum elemento técnico principalmente dos órgãos técnicos Chess ou ANS ou da própria ANEL então era só apenas rememorar o que já tinha sido firmado por essa casa enfim pede-se que mantenha-se o entendimento da resolução anterior com a contemplação do município de Glória dos Róis de Paulo Afonso IV o próximo procurador representante do município de Getaubá do Pernambuco o senhor Tales Eteuvan Cabral Oliveira excelente senhor diretor-geral excelentíssimos senhores diretores senhor procurador senhor secretário assistência colegas também sendo sendo breve já que a matéria foi exaustivamente discutida nos últimos anos conforme bem relatado pelo diretor Rodrigo Limpe mas o foco do presente processo é justamente a questão da alteração dos coeficientes de distribuição da CFURH conforme de Paulo Afonso IV e Apolônio Sales nessa esteira o município de Getaubá é diretamente afetado pelos efeitos da resolução 236-2011 e pelas ações judiciais dela decorrentes especificamente a ação popular 18405-2011 2016-401-3306 que suspendeu os efeitos dessa resolução 236 e que fez com que senhor diretor-geral o município de Getaubá percebesse no período apenas 16 milhões de reais a título de CFURH ao passo que Paulo Afonso recebesse a expressiva soma senhor procurador de 64 milhões de reais o que mostra uma dicotomia entre esses valores a despeito da interdependência entre os sistemas vale ressaltar que recentemente o município de Glória interpôs a suspensão de liminar deferida pela vice-presidência do TRF1 na data de 24 de setembro de 2019 a suspensão de liminar 1016-15277 2019-401100 em que a vice-presidência do egrégio Tribunal Regional Federal da Primeira Região reconheceu que a suspensão da resolução 236 dessa anel causa grave lesão em economia e o interesse público dos municípios afetados municípios aqui já nominados em benefício unicamente de Paulo Afonso na Bahia nessa essa decisão vale salientar permanece válida e vigente e não há notícia de qualquer recurso contra ela interposto nessa esteira conforme destacado no relatório o município de Jatobá foi o primeiro a requerer dessa anel a sua redistribuição dos coeficientes e também foi o primeiro a requerer no dia 2 de outubro que a oficiar essa anel no sentido do imediato cumprimento do decismo dias antes em 30 de setembro de 2019 a AGU a PRF atuante nessa anel emitiu um parecer de força executória no mesmo sentido e a procuradoria da ANEL também opinou no sentido da expedição de um novo ato normativo ou da reedição do ato 1236 esse entendimento esse constante da nota 0057 2019 confirmada pelo despacho 621 2019 nesse sentido em breves palavras o município de Jatobá vem requerer a imediata aplicação da determinação do TRF1 e ressaltar que a repetição ou a reedição da resolução 1236 seja qual for o entendimento dessa ANEL que seja que essa reedição ou repetição que ela garanta o direito do município a compensação das importâncias que foram pagas a maior aos outros entes em todo o período de vigência ou de suspensão dessa vigência como dito não há que se falar em prescrição o município requeriu administrativamente desde a longeva data de 2009 e vem requerendo desde então é o que se pede que seja respeitado o direito e que o município receba as importâncias efetivamente devidas mediante compensação do que foi pago a maior especificamente ao município aliás especialmente ao município de Paulo Afonso é o que requer ficando à disposição para esclarecimentos fáticos muito obrigado pela atenção então agradeço as sustentações orais promovidas primeiro pelo o representante do município de Jatobá doutor Tales procurador do município foi o que falou agora o primeiro foi doutor Edson do município de Glória e dizer que o setor elétrico é formado por uma geração que eu também sou filho de no meu caso meu pai era da Eletronorte também morei dentro de uma usina hidrelétrica no caso na usina de Balbina e a gente segue os passos dos nossos genitores então passa a palavra à procuradoria senhores diretores trata-se aqui de uma discussão em trâmite na agência já de longa data e que não foi finalizada em razão da judicialização travadas pelas partes afetadas dos municípios e ao interpretar as decisões judiciais a procuradoria emitiu a nota 57 de 2019 esclarecendo que a resolução homologatória 1236 de 2011 ainda está suspensa por força de uma decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região em mandato de segurança todavia considerando a existência de decisão proferida em suspensão de eliminar no ação popular não há óbice judicial para que a ANEL profira uma decisão no presente processo administrativo conferindo o tratamento técnico mais adequado à questão todavia cabe ressaltar que essa nova decisão da ANEL ela tem efeitos futuros então ela não deve abarcar esses valores que foram pagos no passado que ainda estão sendo discutidos no processo judicial vai depender ainda da decisão definitiva do que for deliberado no mandato de segurança muito obrigado doutor Marcelo Escalante agradecer as duas sustentações do doutor Edson do município de Glória e do doutor Tales do município de Jatobá que estão envolvidos já intensamente nesse processo que vem sendo discutido há muitos anos como já apresentado no relatório e também trazido aqui nas sustentações orais nos autos do processo a diretoria colegiada da ANEL editou a resolução 1236 de 2011 para homologar novos coeficientes de distribuição da compensação financeira decorrente da exploração da OGE Paulo Afonso IV e Apolono Salles por considerar que as usinas compartilham o mesmo reservatório ocorre que a citada resolução se encontra subjúdice estando suspensa por decisão judicial exarada nos autos do mandato de segurança mandato de segurança não obstante a compreensão de que o processo administrativo anterior atendeu de forma plena os princípios contraditórios para defesa esta agência optou por instruir novo processo administrativo para definir os coeficientes de distribuição da compensação pela exploração da OGE Paulo Afonso IV e Apolono Salles esta decisão encontra respaldo no princípio da eficiência e da celeridade processual da atuação da administração pública ou seja através da repetição do ato da instauração de novo procedimento as determinações consideradas no julgamento da apelação seriam atendidas suprindo as supostas omissões passando a análise do caso a compensação financeira instituída pela constituição federal de 1988 e regulamentada pelas leis 7.990 e 8.001 é paga pelos detentores das concessões de usinas hidrelétricas aos estados aos municípios e aos órgãos da administração direta da União pela exploração dos recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica o rateio dos recursos da compensação financeira entre os municípios obedece a dois critérios o primeiro refere-se ao repasse por ganho de energia por regularização de vazão promovida por reservatórios a montante e o segundo relacionada à área inundada pelo reservatório da usina hidrelétrica o primeiro critério deve-se ao fato de que a quantidade total de energia gerada em uma usina hidrelétrica não se deve somente à água existente em seu próprio reservatório parte dessa energia só é possível devido à água represada nos reservatórios de outras usinas esse benefício energético é portanto distribuído pela usina beneficiada aos municípios das usinas localizadas a montante na cascata que possuam reservatórios com capacidade de regularização assim os coeficientes de repasse representam o percentual da compensação financeira que permanecerá na usina pagadora e o percentual a ser distribuído entre os reservatórios regularizadores a montante esse percentual é calculado considerando a diferença entre a energia gerada quando todos os reservatórios situados a montante estão operando a fio d'água e a energia gerada quando estes reservatórios estão regularizando a vazão após o rateio pelo ganho de energia a parcela destinada a cada reservatório é dividida entre os municípios e estados atingidos na proporção da área inundada a exploração da UHE Paulo Afonso IV e Apolônio Salles se encontra concedida a Chesf e as usinas possuem as características apresentadas na tabela 1 as resoluções 88 e 89 definiram os coeficientes de distribuição da compensação recolhida pelas usinas os coeficientes de ganho por regularização foram posteriormente revistos por meio da já citada resolução 1156 de 2011 quando da entrada da UHE Alto Fêmeas na cascata do Rio São Francisco naquela época para fins de rateio da compensação as usinas foram consideradas como usinas distintas cada uma com sua casa de máquinas e seu reservatório associado não obstante quando o cálculo do coeficiente de repasse do ganho por regularização a interligação existente entre os reservatórios por meio de canal de derivação foi considerada na modelagem hidráulica das usinas assim atendendo a disposição específica da resolução 88 no cálculo do ganho por regularização a montante os dois reservatórios de ação de fato modelados como um único reservatório no entanto por terem sido consideradas usinas com reservatórios distintos quando da determinação dos coeficientes referentes à área inundada as usinas de Paulo Afonso IV e Apolono Sales foram consideradas como usinas distintas e repassam recursos somente aos municípios diretamente afetados por seus reservatórios não considerando a existência do canal que os interliga em 2009 o município de Jatobá no estado de Pernambuco solicitou a anel a revisão dos coeficientes de distribuição por área inundada da UHE Paulo Afonso IV a fim de que os valores recolhidos por esse empreendimento também lhe fossem creditados o município argumentou que a água necessária geração de Paulo Afonso IV é oriunda do reservatório de Apolono Sales por meio de canal de derivação que interliga os reservatórios de ambas as usinas dessa maneira a SCG exarou a nota 590 de 2016 que ao analisar as informações apresentadas registrou que o reservatório da UHE Apolono Sales se interligava da UHE Paulo Afonso IV por meio de canal escavado como mostrado nas figuras 1 e 2 aqui a figura mostra claramente os pontos colocados e após extensa instrução processual a SCG concluiu que os reservatórios eram interligados por canal escavado possuíam os mesmos níveis operacionais de montante informou ainda que a vazão afluente das usinas provinha da UHE Itaparica e não existiam contribuições hidrológicas significativas ao reservatório da UHE Paulo Afonso IV relativamente a operação dos reservatórios a SCG destacou na nota os seguintes aspectos apontados pela ONS as usinas eram consideradas como a fio d'água ou seja o montante de geração diária dependia da defluência das usinas a montante os reservatórios das usinas estavam interligados por canal e portanto podiam ser considerados como o único reservatório de tal forma que a operação das usinas utilizava os mesmos recursos hídricos armazenados a defluência da UHE Itaparica podia ser utilizada para geração de energia pela Apolônio Sales e pelo complexo Paulo Afonso 1, 2 e 3 que operavam em cascata ou pela UHE Paulo Afonso IV entretanto como a produtibilidade e a potência instalada na UHE Paulo Afonso IV eram superiores ao somatório das produtibilidades e das potências instaladas nas demais usinas a operação do sistema priorizava a utilização da fluência da UHE Itaparica pela UHE Paulo Afonso IV com base nessas informações que detalharam as condições operativas das usinas a SCG concluiu no sentido da total interdependência operativa das usinas a já visto reservatório único que opera de forma interligada tanto hidráulica quanto energeticamente Diante da conclusão que as usinas compartilham os mesmos recursos hídricos para geração a SCG recomendou que as usinas fossem consideradas para fim de rateio dos recursos da compensação financeira como uma única usina não somente hidraulicamente quando o cálculo do ganho por regularização mas também energeticamente uma vez constatada a interdependência operativa entre os dois empreendimentos a tabela 2 apresenta os novos coeficientes de distribuição e a tabela 3 os novos coeficientes por ganho de repasse da cascata aqui a tabela 2 apresenta os novos coeficientes propostos e a tabela 3 os coeficientes tendo em vista que a proposta apresentada trará impactos financeiros a SCG oportunizou a manifestação de caráter técnico dos municípios afetados à luz do princípio do contraditório e da ampla defesa em setembro de 16 foram recebidas as manifestações dos municípios de Glória e Jatobá que foram analisadas pela SCG na nota 684 notas que ambos os municípios se manifestaram favoravelmente à proposta já a manifestação do município de Paulo Afonso recebida em novembro de 16 foi contrária à alteração na distribuição da compensação financeira tendo sido analisada pela SCG através da nota 867-2019 o município de Paulo Afonso em sua manifestação alegou que o reservatório da UHE Paulo Afonso 4 foi construído fora do leito do Rio São Francisco e a vazão afluente ao reservatório da usina proveniente de sua própria bacia de drenagem é irrelevante nota-se que essa afirmação corrobora com o entendimento de que o canal construído entre os reservatórios é essencial para dar condições operativas a Paulo Afonso 4 a água do Rio São Francisco é desviada de seu curso natural por meio do canal que capta a água represada no reservatório da UHE Apolônio Salles assim a água captada no reservatório de Apolônio Salles é determinante para a operação da UHE Paulo Afonso 4 por considerar que as evidências apresentadas demonstram que as usinas Paulo Afonso 4 e Apolônio Salles efetivamente compartilham os mesmos recursos hídricos para a geração de energia elétrica bem como a recomendação favorável emanada da SCG julga-se que a compensação financeira recolhida pelas usinas deve ser rateada entre todos os municípios afetados na proporção da área inundada pelos reservatórios na forma sugerida pela SCG frisas que as informações anteriormente disponíveis não apontavam a interdependência operativa e energética das usinas razão pelas quais os coeficientes vigentes aprovados pela resolução de 2001 e 2011 devem ser considerados válidos até a publicação dos novos coeficientes portanto com apoio nessa fundamentação e no disposto do processo voto pela emissão de resolução homologatória a fim de homologar os novos coeficientes de compensação financeira pelo uso de recursos hídricos para a geração de energia elétrica referente a UHE Paulo Afonso IV e Apolônio Salles ambas titularizadas pela CHESF é o voto em discussão bom senhores esse é um processo bem antigo e conforme o relator diretor Rodrigo Limpe pontuou tive a oportunidade de no passado ter relatado também esse tema e tudo se inicia há 10 anos atrás em 29 de janeiro de 2009 com o pleito da prefeitura municipal de Jatobá como bem pontuou aqui o seu procurador o doutor Tales então foi feita aqui a análise técnica pela agência e foi então editada em 2011 a resolução 1236 que homologa os novos coeficientes de distribuição da compensação financeira decorrente da exploração da usina de Paulo Afonso IV e da usina de Apolônio Salles que é conhecida também como Moixotó acontece que essa resolução a 1236 de 2011 foi por decisão judicial impetrada pleito impetrado pelo município de Paulo Afonso que alegou vício processual então ela foi suspensa e aí começou esse imbróglio que estamos está tendo o deslinde hoje mas é eu acho que vale a pena ressaltar que na cascata do rio São Francisco você tem primeiro o rio Paraopeba que lá está a usina de retiro baixo com 82 megas e do outro lado você tem a usina de queimado no rio Preto que deságua no Paracatu que aí tanto o Paraopeba como o Preto e o Paracatu deságuam no São Francisco sendo o Paraopeba montante Três Marias e o Paracatu que traz o Rio Preto a Jusante e Três Marias e aí vem as usinas da Chess vem Sobradinho vem Taparica e aí a questão depois de Taparica você tem Mochotó com 400 megas e um canal derivando com Paulo Afonso 4 com 2.462 megas então do que foi colocado aqui na reunião na sustentação promovida pelo doutor Edson do município de Glória consultando o seu pai engenheiro chefiano fez parte de uma geração da década de 80 que contribuiu muito com o desenvolvimento do Brasil a nossa área técnica também chega a mesma conclusão que as duas usinas elas são um fio d'água ou seja o montante de geração de área depende da defluência das usinas a montante os reservatórios das usinas estão interligados por um canal e portanto podiam ser considerados como um único reservatório assim como você exteriorou aqui de tal forma que a operação das usinas utilizava o mesmo recurso hídrico armazenado e que a defluência da usina de Taparica podia ser utilizada para geração de energia pela UHE Apolônio Salles e pelo complexo de Paulo Afonso 1 2 e 3 que operavam em cascata ou pela usina de Paulo Afonso 4 e que entretanto a produtibilidade e a potência instalada na usina de Paulo Afonso 4 eram superiores ao somatório de produtividade das potências instaladas das demais usinas e a operação do sistema priorizava sempre a fluência de Taparica para ser destinada a Paulo Afonso 4 aí você entra com a divisão dos percentuais de área inundada dos reservatórios para gerar a receita da CFU para os municípios a usina de Apolônio Salles e a Moschotó nunca teve problemas já está bem identificada essa divisão a questão é que a Apolônio Salles tem a potência instalada de 400 megas então é uma usina pequena quando você entra com Paulo Afonso Paulo Afonso é 2.462 megas a Apolônio Salles tem uma área total inundada de 94,95 km² e a de Paulo Afonso 15,9 km² entretanto essa divisão esse percentual ela se dá relativo a geração da usina então a receita promovida pela usina de Paulo Afonso é muito superior à de Apolônio Salles e aí a forma como era alocada percentualmente a Apolônio Afonso era 100% para a usina de Paulo Afonso 100% para o município de Paulo Afonso na Bahia enquanto que Apolônio Salles e o Moschotó tinha divisão lá o percentual entre os municípios de Alagoas Bahia Pernambuco sendo a maior destinação para a Glória na Bahia e Jatobá em Pernambuco onde está a maior parte do reservatório então a agência fez o trabalho considerando as duas como um reservatório único uma usina única e ao assim fazer nós vamos então passar 6,7% área inundada para Delmuir Goveia em Alagoas 38,8% para a Glória na Bahia 30,5% para Jatobá em Pernambuco e depois 23,2% para Paulo Afonso que antes detinha praticamente 100% da usina tecnicamente isso já está mais que comprovado acho que essa decisão agora em função do avanço da questão em juízo que o diretor Limpe apresenta ela dirime a questão entretanto nós estamos falando de uma discussão daqui para frente o passado segue em discussão em juízo mas a agência agora fruto dessa decisão podemos dar imediato cumprimento já fazer o rateio adequadamente seriam essas as considerações mas só colocar como é que a discussão judicial no tema técnico nós estamos 10 anos tratando dessa questão é muito tempo só queria entender doutor tem o item 58 eu acabei de pedir aqui para fazer a correção ele ficou um pouco confuso eu vou tirar esse parágrafo é porque frisques informações esterem disponíveis estava apontado que a interdependência é tal razão pela qual os coeficientes vigentes aprovados na 8.8 e na 1.56 devem ser considerados válidos até a publicação dos novos coeficientes não ficou confuso ele está suspenso judicialmente mas ainda existe no normativo mas está suspenso aí eu vou excluir esse parágrafo já tinha marcado aqui só vale a partir da da publicação do ato ok é não poderia deixar de falar mas o senhor não é Jesus Cristo mas está promovendo aqui a divisão do pão correta divisão do pão ok em votação acompanha acompanha o relator acompanha o relator também acompanha a proposta de voto do relator também acompanha o relator e proclamo que a diretoria do anel por unanimidade decidiu pela emissão de resolução homologatória minuta anexa a fim de homologar os novos coeficientes de distribuição de compensação financeira pelo recurso hídrico para geração de energia elétrica referente ao H.E. Apolônio Paulo Afonso IV e Apolônio Salles ambas titularizadas pela CHESF e dá imediato cumprimento a secretaria-geral aqui vamos tratar isso aqui com urgência já publicar amanhã essa decisão já dá imediato cumprimento era um esclarecimento com toda com a permissão os efeitos dessa resolução elas já vão ter efeitos práticos é a primeira pergunta que os gestores vão fazer então por isso que nós estamos antecipando ela tem efeito prático nesse mês de dezembro referente à energia produzida a partir da publicação o momento em que ele vai receber aí tem o trâmite normal é porque tem um delay de dois meses isso vai ter o delay mas é a energia produzida a partir da publicação da norma então se me der dezembro só vai ser distribuído em fevereiro só a partir de fevereiro é o trâmite normal da distribuição só para ter porque nós vamos indagar e depois a gente afirma uma coisa que não se concretiza e aí o gestor vai vir fazer uma cobrança obrigado perfeito perfeito próximo processo item 14 da pauta processo 48.500 01286 barra 2002 traço 17 assunto alteração do termo final da concessão da usina hidrelétrica o GAES Salto otorgada a Rio Verde Energia S.A. localizada nos municípios de Itarumã e Caçu Estado de Goiás diretor relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto A UHS Salto foi otorgada a Rio Verde Energia S.A. Rio Verde aqui denominada em decorrência do leilão 1 de 2002 realizado em 24 de maio daquele ano com a finalidade da concessão terminadas na tabela 1 e aqui é uma usina de 116 megawatts instalado envolvendo aqui o estado de Goiás no rio Paraná Itarumã e Caçu todos no rio de Goiás todos no estado de Goiás em 10 de agosto de 2006 e 9 de fevereiro de 2007 por meio das cartas sem número a Rio Verde apresentou justificativas ao não cumprimento do cronograma original para implantação da UHS Salto destacando dificuldades na obtenção do licenciamento ambiental e da declaração de utilidade pública das áreas necessárias ao início das obras e neste ato solicitou primeiro análise referente a aprovação de novo cronograma 2 aditamento do presente contrato de concessão e novo cronograma e 3 prorrogação do termo final do contrato de concessão em 20 de novembro de 2007 a diretoria colegiada da ANEL aprovou a celebração do primeiro termo aditivo ao contrato de uso de bem público para geração de energia elétrica 90 de 2002 com o objetivo de adequar o instrumento contratual de modo a contemplar a redefinição do cronograma físico de conclusão das obras da UHS Salto que foi assinada em 18 de dezembro de 2007 formalizando a alteração de cronograma de implantação da UHS Salto com deslocamento de 22 meses não houve à época interposição de recurso administrativo pela Rio Verde em face da decisão entretanto o pedido da empresa de prorrogação de prazo de vigência da concessão também presente na correspondência sem número de 9 de fevereiro de 2007 não foi instruído durante a análise da redefinição de novo cronograma desse modo por meio do memorando 271 de 2007 de 21 de novembro a diretora relatora do processo doutora Joiza Campanier solicitou posicionamento da SCG acerca deste pedido em 14 de maio de 2008 por meio da correspondência em referência a Rio Verde solicitou formalmente a ANEL a desistência ao pedido de prorrogação do prazo de vigência da concessão ressaltando que a referida da existência não implicaria em renúncia do direito de oportunamente vir a solicitar novamente a prorrogação em 17 de junho de 2015 sete anos depois a Rio Verde encaminhou o pedido de alteração do termo final relativo ao contrato de concessão da UHE Salto em 22 de maio de 2018 mediante a nota técnica 234 a SCG recomendou o deferimento parcial da solicitação de reconhecimento de excludente de responsabilidade com vistas a alterar o termo final da concessão da UHE Salto devido ao atraso na emissão da licença ambiental em decorrência das tratativas entre os ministérios públicos estadual e federal e a agência goiana de meio ambiente e recursos naturais em 18 de junho de 2018 o processo foi sorteado ao diretor Tiago de Barros Correia em 14 de agosto de 2018 a procuradoria federal junto a ANEL emitiu o parecer 0367 por meio do qual opina que embora a ocorrência de caso fortuito ou de força maior tenha sido comprovado no processo resta dúvida sobre o período afetado pelo ato do poder público nesse sentido recomendou que sejam apresentados pelo agente os documentos comprobatórios necessários para apuração do período de atraso da obra provocado pelo processo de licenciamento em 17 de setembro de 18 o processo foi a mim distribuído em razão do término do mandato do diretor Tiago de Barros Correia em 24 de setembro de 18 minha assessoria solicitou a SCG complementação da instrução do processo com vistas a se determinar o efetivo atraso na emissão da licença ambiental em 28 de setembro de 18 a interessada encaminhou cópia do processo de licenciamento ambiental da OHE apresentando novos esclarecimentos em 12 de agosto e em reunião presencial na SCG em 12 de setembro de 2019 em 4 de novembro de 2019 foi emitida a nota técnica 804 por meio da qual a SCG complementa a recomendação contida da nota técnica 234 de 22 de maio de 2018 é o que se tem a relatar procuradoria procuradoria reitero parecer em 367 de 2018 opinando pela possibilidade jurídica de acolher o pedido de alteração do termo final do contrato de concessão da usina hidrelétrica de salto por considerar a ocorrência de casos fortuito força maior nos termos do artigo 19 da lei 13 360 de 2016 competindo área técnica avaliar o período afetado pela excludente de responsabilidade obrigado senhor procurador o processo trata do reconhecimento de excludente de responsabilidade em favor da Rio Verde pelos atrasos decorrentes do processo de licenciamento ambiental em decorrência das tratativas entre os ministérios público estadual e federal e a agência estadual de licenciamento do estado de Goiás com a consequência a prorrogação do termo final do contrato de concessão da UHE Salto a decisão que encaminha no sentido de aprovar o pedido de alteração do termo final da concessão da usina hidrelétrica Salto tendo em vista a ocorrência de excludente de responsabilidade é o que se passa a demonstrar primeiro da admissibilidade da presente decisão originalmente o requerente remeteu dois pedidos a anel o primeiro deles alteração do cronograma e o segundo alteração do prazo de vigência do contrato de concessão o primeiro pedido foi julgado pela diretoria colegiada em 20 de novembro de 2007 mas o segundo não foi submetido a julgamento conforme se depreende do item 15 do voto proferido pela então diretora relatora aqui no final está citado estou solicitando abre aspas a superintendência de concessões e autorizações a devida análise e manifestação sobre esse tema pendente de modo que a diretoria colegiada possa prescriá-lo oportunamente a SCG portanto ficou responsável por analisar o pedido de prorrogação do prazo de vigência do contrato de concessão e remetê-lo para a diretoria para julgamento entretanto em 14 de maio de 2018 a empresa desistiu do pleito ocorre que em 17 de junho de 2015 a Rio Verde Energia S.A. protocolou nova petição na NEO e que será objeto da presente análise fiz questão de colocar essa contextualização para deixar claro que o pleito hora em análise ele não foi apreciado pela NEO houve a desistência do requerente que depois oportunamente e é o que foi feito aqui em 2015 remeteu o novo requerimento então não há que se falar aqui em matéria preclusa de julgamento ocorre que em 17 de junho de 2015 a Rio Verde protocolou nova petição na NEO é o que eu já citei como é possível perceber o pedido de prorrogação do prazo de vigência do contrato de concessão nunca foi julgado pela diretoria colegiada nunca se proferiu portanto decisão administrativa sobre o assunto não havendo em que se falar em coisa julgada administrativamente do atraso na obtenção da licença de instalação a UHS alto foi leiloada sob a vigência do antigo modelo setorial no qual obtinha o direito de receber a outorga para explorar o potencial hidrelétrico licitante que apresentasse a melhor proposta pelo pagamento pelo uso do bem público nesse modelo não havia obrigatoriedade de que a licitação do potencial fosse precedida pela emissão de licença ambiental prévia sendo responsabilidade do concessionário as articulações com o órgão ambiental competente para sua obtenção nesse caso a agência estadual de Goiás em sua solicitação o empreendedor argumenta essencialmente que primeiro ocorreram circunstâncias que impuseram significativo atraso no início das obras de instalação afetando o início da operação comercial da OHE e dois a relevância dos fatos já reconhecida pela ANEL ao postergar o cronograma de implantação da usina quando da assinatura do primeiro termo aditivo ao contrato o empreendedor sustenta seus argumentos sobre as dificuldades encontradas para obter o licenciamento ambiental e os atrasos na obtenção das licenças ambientais destacando que a OHE Salto foi licitada sem mesmo o licenciamento ambiental prévio e que houve interrupções no procedimento do licenciamento devido a ações dos ministérios públicos federal estadual contra a agência estadual do estado de Goiás em sua solicitação o empreendedor pede 31 meses de deslocamento do termo final da sua concessão o cálculo se baseou na frustração da expectativa do empreendedor sobre os prazos de análise do licenciamento ambiental ainda na fase de licenciamento ainda na fase da obtenção da licença prévia os ministérios públicos federal e do estado de Goiás iniciaram tratativas com a agência estadual de Goiás a respeito da obrigatoriedade da realização do estudo integrado de bacias em etapa preliminar do processo de licenciamento ambiental de usinas hidrelétricas e pequenas centrais hidrelétricas do estado de Goiás durante esse período o órgão ambiental estadual chegou a ficar impedido inclusive de prosseguir com os processos de licenciamento já em curso as discussões se intensificaram e se prolongaram sendo concluídas somente em 21 de julho de 2004 com assinatura do termo de ajustamento de conduta entre a agência estadual e os ministérios públicos no qual se firmou o compromisso de que todos os licenciamentos ambientais futuros em andamento no estado de Goiás deveriam ser obrigatoriamente precedidos de apresentação análise e aprovação do estudo integrado de bacias hidrográficas por parte da agência estadual cumpre destacar que a exigência do estudo integrado de bacias ainda não era uma regra e sua obrigatoriedade pautou-se de ineditismo afetando diretamente o licenciamento ambiental para o HS Alto um conjunto de empreendedores da região afetados diretamente pela exigência entre eles a Rio Verde reuniram-se para elaborar o estudo integrado de bacias para a região firmando também um termo de compromisso com a agência estadual em 1º de setembro de 2004 no qual reconheciam a nova política ambiental e se comprometiam a apresentar o estudo integrado de bacias enquanto que o órgão ambiental comprometeu-se a dar prosseguimento nas etapas e análise do licenciamento após a apresentação do estudo integrado de bacia pelas empresas interessadas finalmente a agência estadual pôde emitir a licença prévia da UHS Alto em 31 de outubro de 2005 e a licença de instalação finalmente em 29 de maio de 2006 aqui nós reconhecemos que houve um atraso por parte do órgão ambiental e como foi destacado uma exigência até então inédita e não prevista normativamente da excludente de responsabilidade do empreendedor cumpre registrar que a UHS Alto foi outorgada como produtor independente nos termos do artigo 11 da lei 9074 de 2005 abre aspas para produzir energia elétrica destinada ao comércio de toda ou parte da energia produzida por sua conta e risco fecha aspas está portanto em sua natureza jurídica a assunção de riscos referentes à produção e comercialização de energia elétrica neste contexto só se admite a exclusão de responsabilidade do empreendedor no desenvolvimento de sua atividade em caso fortuito de força maior ou ato originário do poder público situado no campo da área extraordinária do risco imprevisível que extrapola o âmbito de assunção da responsabilidade do outorgado como bem apregoado pelo doutor Marcelo Escalante para o caso em tela está presente o nexo de causalidade do atraso do licenciamento ambiental com o atraso no empreendimento uma vez que o primeiro se faz necessário para a implantação do empreendimento a discordância entre o órgão ambiental licenciador e os ministérios público estadual e federal levou a impossibilidade formal e portanto a paralisação da análise do processo de licenciamento ambiental para o OHE salto por um período acompanho recomendação da SCG no sentido de identificar que essa paralisação não se encontra no rol de responsabilidades e riscos delegados ao empreendedor por meio do ato de outorga para implantação e exploração de empreendimentos de geração de energia elétrica nota-se ainda que essa situação somente se desenvolveu no estado de Goiás e de forma inédita contra a vontade do empreendedor e portanto independente do seu poder de gestão o parecer 367 da procuradoria federal da ANEL apresentou opinião convergente ao da SCG ao concluir que o caso reúne elementos suficientes para configurar a existência de caso fortuito ou de força maior conforme trecho em destaque me permitam aqui não fazer a citação porém encontra-se no voto para pronta referência não obstante a procuradoria federal diverge da SCG quanto a contabilização do prazo de 22 meses de excludente tendo em vista não ter ficado devidamente comprovado nos autos a paralisação do processo de licenciamento por todo este período esse ponto motivou o envio do processo para a SCG para a subsequente instrução como será visto a seguir em sua análise a procuradoria federal considera que embora a ocorrência de caso fortuito de força maior tenha sido comprovado no presente processo resta dúvidas sobre o período afetado pelo ato do poder público conforme trecho em destaque aqui apenas destacar que o item 26 da manifestação da procuradoria não encontramos no processo nenhuma comprovação do termo do tempo em que o processo de licenciamento ambiental ficou paralisado à espera de decisão dos ministérios público e federal e da agência estadual em virtude disso sugere-se a intimação do empreendedor para que esse explicite tais datas e traga aos autos a devida comprovação das mesmas diante da conclusão solicitei a SCG complementação a instrução contida na nota técnica 234 com vistas a se determinar o refetivo período de atraso na emissão da licença originado pela paralisação no processo da agência estadual a fim de apurar o período de atraso a SCG recomendou proceder o análise do processo de licenciamento ambiental da UHS alto apresentado pelo empreendedor em 28 de setembro de 2018 bem como solicitou ao empreendedor informações adicionais às atividades e procedimentos realizados entre 25 de agosto de 2002 tendo em vista não terem sido identificadas informações que comprovassem atrasos do órgão licenciador a seguir apresento uma breve síntese do andamento processual o processo de licenciamento se iniciou em 23 de janeiro de 2002 sendo que em 25 de agosto de 2002 consta do processo a emissão do ofício 354 em 25 de agosto emitido pela agência estadual endereçado ao empreendedor solicitando complementação de documentos a agência estadual torna-se manifestar no processo em março de 2003 por meio do parecer 128 que analisou a documentação apresentada pela Rio Verde Energética em 22 de agosto de 2003 a assessoria jurídica da agência estadual encaminhou ao Ministério Público de Goiás o ofício 716 informando que após reuniões realizadas com empreendedores das usinas hidrelétricas Salto e Salto do Rio Verdinho foi acordada a intenção de firmar TAC com o Ministério Público Estadual esse ofício também cita que o empreendedor havia elaborado termo de referência com aplicação dos estudos ambientais usos múltiplos da bacia hidrográfica do Rio Verde por fim o TAC foi firmado entre o Ministério Público Federal e o Estadual e o órgão ambiental em 21 de julho de 2004 e resultou na suspensão das ações civis públicas em trânsito nas comarcas de Caçu Cachoeira Alta e Itajá embora o empreendedor argumente que em seu entender a agência estadual tenha optado por posição mais cautelosa deixando de prosseguir o processo de licenciamento ambiental de junho de 2002 a março de 2003 consta nos autos manifestação do órgão licenciador em 25 de agosto de 2002 solicitando ao empreendedor complementação de informações além disso também foi proferido parecer em março de 2003 que não aprova os estudos ambientais apresentados pela Rio Verde mas os considera compatíveis com a resolução CONAMA 1 de 1986 o que demonstra de forma inequívoca que o processo de licenciamento não estava parado assim verifica-se que o atraso em razão das tratativas entre os ministérios públicos estadual e federal e agência estadual na emissão da licença prévia de acordo com os fatos hora narrado não foram de 22 meses pelo que consta devidamente comprovado nos autos esse período se inicia em 26 de março de 2003 data em que a assessoria jurídica da agência estadual notificou a diretoria do órgão das ações civis públicas propostas pelo ministério público estadual em desfavor da agência e termina em 21 de julho de 2004 data em que foi firmado o termo de ajustamento de conduta entre a agência estadual de licenciamento de Goiás e o ministério público estadual totalizando portanto 16.1 meses o que corresponde a 483 dias por fim passo a leitura do dispositivo que diante do exposto e do que consta do processo 48.500 002 86 de 2012 2 voto por aprovar a emissão de resolução autorizativa na forma da minuta anexa com vistas a alterar no termo final da outorga da concessão da usina hidrelétrica salto objeto do contrato 90 de 2002 em decorrência do reconhecimento de 483 dias de excludente de responsabilidade aqui muito obrigado aqui eu já tinha percebido também que estava incoerente esse é o voto em discussão que só para essa sempre é uma discussão complexa né a gente reconhecer excludente de responsabilidade mas aqui rapidamente eu deduzi que a SCG fez uma análise recomenda 22 meses e a procuradoria buscando o nexo de causalidade reduz em 5 meses é isso que é o que daria então os seus é 17 meses que daria o 483 dias excludente de responsabilidade ok tem mais algum ponto então em votação acompanha o relator acompanha o relator também acompanha o relator também acompanha o relator proclama que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu aprovar a missão de resolução autorizativa com vista a alterar o termo final doutor da concessão da usina de salto objeto contrato de concessão 90 2002 em decorrência do reconhecimento de 483 dias excludente de responsabilidade próximo processo item 6 da pauta processo 48500003028 barra 2018 traço 21 assunto resultado da audiência pública número 31 barra 2019 instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de minuto dos submódulos 5.4 8.1 9.2 9.5 10.4 18.2 20.1 23.4 e 23.5 dos procedimentos de rede apresentados pelo operador nacional do sistema elétrico de modo a subsidiar a implementação do modelo de otimização DCEM no âmbito da programação eletroenergética diária do sistema interligado nacional sim diretor relator Rodrigo Limpe Nascimento informe que é um pedido de sustentação oral em 6 de agosto de 2019 a diretoria da ANEL instaurou a audiência 031 cujo período para contribuições foi entre o dia 8 de agosto e 6 de setembro de 2019 o objeto da discussão foi obter subsídios para o aprimoramento da proposta de adequação dos procedimentos de rede a implementação do modelo computacional DCEM no âmbito da programação diária da operação eletroenergética do SIM mediante a carta ONS 15 de 8 de agosto o ONS comunicou ao ANEL sobre a constituição formal da força-tarefa breve carga DCEM o objetivo dessa força-tarefa foi de validar o modelo para uso no processo de prospecção da carga a ser considerado no modelo segundo o respectivo cronograma de trabalho a conclusão de validação da ferramenta ocorreria em 3 de outubro de 2019 em 8 de novembro o INS encaminhou ao ANEL seu posicionamento em relação a contribuições feitas no âmbito da AP em resposta a demanda formulada em 15 de outubro em 11 de novembro foi instaurada a tomada de subsídios 03 de 2019 visando colher elementos dos agentes da sociedade acerca do uso dos modelos computacionais DCEM da operação eletroenergética do SIM a partir de 1º de janeiro de 2020 em 14 de novembro a ANEL realizou a audiência 041 visando colher subsídios à formulação de sua agenda regulatória 2020-21 em modalidade ao vivo com a reunião presencial realizada no auditório da ANEL em 20 de novembro a ANEL instaurou a consulta pública 34 cujo objeto foi o de colher subsídios e informações adicionais ao aprimoramento das regras de comercialização versão 2020 em 25 de novembro de 2019 a ANEL encaminhou a carta 742 informando a necessidade de proceder ajustes adicionais a submódulos do procedimento de rede na correspondência o operador afirma tratar-se de ajustes de baixo impacto não implicando a alteração de méritos sobre a filosofia de implantação do modelo DCEM em 28 de novembro a superintendência de regulação de serviços de geração emitiu a nota 114 de onde consta a instrução da área relativa ao encerramento da audiência 31 de 2019 e as recomendações de encaminhamento para a matéria ao relatório informo que o pedido de sustentação oral o representante da Bracel o senhor Bernardo Cixo informo que o senhor tem 10 minutos para a apresentação bom dia a todos bom dia senhores diretores o ponto o ponto aqui são dois são dois aspectos que estão sendo tratados nos procedimentos de rede dizem respeito um ao previsão de carga outro ao unit commitment antes de entrar nesses dois só fazer algumas considerações gerais primeiro esse é um processo muito importante toda essa discussão do DCEM a operacionalização do DCEM ela é mesmo que seja agora em 2020 só na programação diária ela é um marco importante para a modernização do setor ela vai melhorar a eficiência produtiva e alocativa do setor nós gostaríamos de registrar a Bracel tem notado a SRG com uma postura muito relevante na discussão propondo diversas melhorias em todo o processo buscando resguardar o bom funcionamento do mercado essa é uma questão que nós notamos em todas as notas técnicas gostaríamos de fazer um elogio à equipe do Cristiano ao Bruno ao Vinícius que trabalharam muito nessa discussão dos procedimentos de rede uma dessas propostas e que foi muito apoiada em todo o mercado é de que o DCEM seja sim o principal balizador das decisões do despacho essa é uma questão central deve ser sim um mantra nessa discussão e outra questão que permeia toda a discussão dos outros itens é que sejam preservados os princípios da transparência da antecedência e reprodutibilidade e aqui há uma janela de oportunidade porque em 2020 entra só na programação da operação mas para 2021 isso é central principalmente quando o DCEM for aplicado para formação de preço então esses eram alguns comentários gerais acho que também vale outro o ONS durante todo esse processo nesses últimos meses ele também tem tido uma postura muito interessante divulgando diversas informações ao mercado recentemente eles divulgaram o SGI o sistema de intervenções foi um pleito do mercado estão trabalhando nas informações do SAGIC então nós notamos uma proatividade muito grande e o Sintegre acho que é o principal retrato disso tudo um portal desenvolvido pelo ONS que vai trazer aí uma compilação das informações permitindo com que os agentes reproduzam as informações de preço bom quais são os dois itens aqui primeiro na previsão de carga a SRG propõe que seja incluído o modelo breve carga DCEM enquanto uma etapa formal do processo de previsão de carga diária ou seja como ele é parte de um processo um pouco mais longo o breve carga DCEM ainda que não tem heurísticas o processo da programação diária ele sim continuará utilizando os critérios heurísticos o ONS em certo momento ele se manifesta dizendo que nem sempre esses critérios heurísticos são possíveis de divulgação mas que o modelo breve carga DCEM não utilizará heurísticas a partir de 2021 esse aqui é um processo conjunto que está sendo construído existem diversas frentes foram elencadas no relatório uma delas é a tomada de subsídios número 3 aonde lá o breve carga DCEM combinado que é a sugestão de utilização ele não teria o processo heurístico ele não teria as heurísticas dentro do breve carga DCEM combinado no entanto para nós o mercado não ficou claro se o processo todo da previsão de carga ele seria todo reprodutível ou seja apesar do breve carga DCEM combinado não ter heurísticas não está claro se todo o processo da previsão de carga quando ele for aplicado na formação de preço se ele sim não terá heurísticas e será reprodutível então o recado aqui é que mais importante do que sistematizar e publicar as heurísticas utilizadas na operação diária é fundamental assegurar que todo o processo na formação de preço ele será reprodutível e crível livre de heurísticas heurísticas na operação não vimos problema mas heurísticas no preço não temos que resguardar esse princípio e a outra questão é no unit commitment a SRG ela propõe que o ANS cria e faça a gestão dos dados e informações relativas ao unit commitment termoelétrico para o modelo DCEM assinalando lá os termos os prazos e as condições que deverão ser observados para o seu preenchimento originalmente a proposta da SRG era que todos os parâmetros do unit commitment fossem atualizados em base anual isso se dava com base na experiência do PJM que foi amplamente apoiada pelo mercado já o ANS ele propôs que alguns parâmetros pudessem ser atualizados diariamente isso fruto da experiência do operador e de algumas questões técnicas e esses parâmetros que poderiam ser atualizados diariamente seriam principalmente aqueles relativos a rampa aí aqui está uma ilustração que mostra primeiro os tempos mínimos de desligamento ligado e desligado eles seriam fixados anualmente com a geração mínima mas os de rampa poderiam ser modificados diariamente e aqui qual que é a preocupação a nossa preocupação é que você tenha como os parâmetros do Unicomitment ele tem uma relevância na formação de preço a partir de 2021 você precisa segurar os princípios da antecedência e reprodutibilidade aqui há um risco de você ter uma manipulação das informações que criariam competições em bases desiguais um exemplo poderia ser um agente que altera possivelmente as suas informações de rampa e isso vai alterar a ordem de mérito altera o preço mas eventualmente ele apesar de perder no ressarcimento que ele vai ter dessa operação ele ganha em uma operação em um contrato bilateral ou em uma operação no mercado então o nosso pleito aqui é que apesar de reconhecermos que foi um avanço a proposta da SRG de que para você diminuir as discrepâncias eventualmente mitigar esse problema que esses itens eles fossem referenciados em base anual apesar de poderem ser modificados diariamente ele teria uma base anual e aí você criaria um benchmark para comparar mas que não não fosse diário que pelo menos se estabelecesse uma periodicidade mínima de uma semana para alteração desses parâmetros do unity commitment e muito em linha do que foi discutido e foi estabelecido para aquela questão da declaração do CVU inferior ao de referência das termoelétricas nós entendemos que esse é um ponto importante aqui para resguardar o bom funcionamento lembrando isso aqui será muito importante a partir de 2021 quando o DC entra para a formação de preço eram esses os pontos agradeço a oportunidade agradeço a sustentação oral procuradoria a matéria objeto da AP 31 2019 está dentro da competência regulatória da ANEL os requisitos formais foram observados de modo que a procuradoria opina pela legalidade da proposta a ser deliberada pela diretoria Obrigado doutor Marcelo agradecer também o Bernardo pela sustentação reforço os elogios da equipe da SRG de fato tem feito um grande trabalho e esse processo é mais um deles que é um processo extremamente importante para o setor que traz maior eficiência para a operação do sistema em termos a operação mais próxima do custo real do sistema sem dúvida traz ganhos de eficiência alocativa ao invés de fazer toda a leitura do voto a gente pediu a apresentação da SRG que o Bruno vai fazer por favor Bruno Bom dia senhores diretores vamos dar início então à apresentação aqui nessa lâmina a gente traz um resumo um panorama estatístico do temário da AP 31 na tabela a gente consegue ver que o tema é extenso lida com vários aspectos da operação consolidação e previsão de carga a programação eletroenergética diária e aí vários sub-itens envolvidos desde os modelos que são utilizados para subsidiar a otimização prazos etapas responsabilidades divulgação de relatórios análise e tudo mais além disso a audiência também contemplou naturalmente algumas sugestões e colocações sobre temas regulatórios principalmente sobre resoluções da agência e que também foram explorados no âmbito da análise conduzida pela SRG a gente tem no lado esquerdo um resumo das estatísticas 12% das contribuições foram 107 ao total 12% classificadas como fora de escopo 88% dentro do escopo e nesse subgrupo dentro do escopo a gente teve um percentual de 34% mais 38% totalmente ou parcialmente aceitos e apenas 16% não aceitas bem o primeiro tema aqui explorado também pela sustentação oral do Bernardo previsão de carga em linha geral foi o que ele colocou aqui houve uma demanda de sistematização dos dados das ferramentas e da metodologia utilizadas nesse quesito a gente destacou são várias contribuições a gente trouxe algumas delas aqui para ilustrar a Andy por exemplo solicitou que a avaliação fosse semanal a PIN e Enel que houvesse sem processo sombra nessa conduta e a CCE também requereu uma participação maior no processo em si o INS diante dessas contribuições é importante dizer que o INS foi facultado uma análise específica dessas contribuições pós a AP31 que a gente traz aqui o resumo dela também o INS comprometeu a disponibilizar todos os dados informações critérios procedimentos metodologias utilizados para a consideração da previsão de carga então o ponto que o Bernardo colocou é que neste momento haverá o modelo prévio carga de 100 como parte integrante do processo e um conjunto de metodologias e sistemáticas que são utilizadas também no bojo final para se chegar ao valor final da carga todo esse fluxograma é o compromisso do operador vai estar crível vai ser inteligível e vai ser passível de ser acompanhado pelos agentes então ali a gente aponta que essas contribuições em linha geral foram atendidas o mesmo se vale para a operação sombra a análise hoje vai estar refletida em outros itens ela vai ser neste momento mensal é o que o cooperador consegue viabilizar neste momento e em relação a participação do CCE isso também neste momento vai estar retratado o que é feito hoje e eventuais avanços vão ser discutidos oportunamente no fórum específico para tal e aqui a gente também destaca que essa formalização do prévio carga de 100 enquanto uma etapa importante do número final da carga que vai ser publicado diariamente sobre o unit commitment que eu passo a falar aqui apenas como o C para ficar mais fácil é um parâmetro muito importante também para a operação e vai ser para o preço em 21 e aí foi um tema também muito discutido no AP onde em linha geral a gente considera que todos esses plates foram totalmente aceitos ou parcialmente aceitos que são utilizar o desenho de alimentação dos parâmetros de UC para processamento do DCEM o que estava por trás dessa discussão que foi o que o Bernardo também já adiantou há uma preocupação de que essa alimentação seja organizada para que não haja estratégias outras eventualmente manipulando a alimentação do modelo e aí a gente acredita que a solução proposta pela SRG ela balanceia dois aspectos importantes que é padronizar esses parâmetros uma vez que são parâmetros físicos da máquina e não haveria razão para alterações tão sistemáticas mas ao mesmo tempo há sim fatores principalmente no que se refere às rampas que são aqueles itens ali destacados em vermelho na figurinha onde eles teriam há uma simetria de informações e eles teriam uma dinâmica mais frequente de atualização isso colocado até como proposta do operador então a gente acredita que padronizar todas essas informações num cadastro com periodicidade anual ela disciplina e torna crível e público toda a parametrização idealizada desses parâmetros e flexibilizando para aqueles que estão ali em vermelho que são basicamente as amplas uma atualização que pode ser no limite diária essa combinação a gente acredita que ela coloca uma estrutura de iniciativos adequada a não a padronização desse parâmetro tão importante para a operação e será para a formação de preço ao mesmo tempo que também ela acomoda questões conjunturais dos agentes principalmente no que se refere às rampas que precisam e deveriam ser contempladas na otimização para que ela também seja feita de forma a mais otimizada o possível então a gente acredita que esse balanço anual e diário para alguns parâmetros anual para todos em termos de cadastro que vai balizar o pós-operação e as rampas aqueles em vermelho terem uma possibilidade de alteração de frequência diária em face de questões conjunturais próprias dos agentes esse trade-off ele acomoda bem a estrutura de incentivos que tem que ser dada e ao mesmo tempo as questões físicas que alguns agentes podem porventura apresentar então essa seria a proposta da SRG para o tema agora em discussão sobre critério de contingência também é um item importante quando o D100 agora que vai ser rodado 365 vezes por ano todos os dias é uma chance maior de ter questões que inviabilizem o seu processamento completo o INS está aí a proposta que o INS colocou os agentes colocaram alternativas em termos de hierarquização dessas ações o que neste primeiro momento de maneira geral não foi acatado pelo INS e a posição da área é que neste primeiro momento também a experiência do operador tem que ser privilegiada então neste primeiro momento a gente apoia a proposta que o operador colocou que seria observada em eventos de contingência basicamente se houver problema no processamento do D100 até as 16 horas a primeira etapa de contingência seria rodá-lo sem o unit commitment havendo problemas nesse quesito eu consideraria a programação do dia D-1 dia D-1 é o dia em que eu estou tomando a decisão ali a direita a gente coloca um esquema sobre isso D-1 dia da previsão dia D o dia para o qual eu faço a previsão e D-1 o dia seguinte ao dia da previsão então a segunda possibilidade seria rodar o D100 caso fossem dias úteis usar o resultado do dia anterior se essa questão não for atendida não forem dias úteis simultaneamente úteis você usaria o resultado do DECOMP que é o modelo semanal para as termoelétricas e usaria uma programação diária compatível no que se refere às hidrelétricas no mesmo dia com perfil semelhante esse seria então o protocolo apoiado pela SRG que o operador colocou como sua proposta definitiva em relação a governança de informações e avaliação de desempenho esse também é um ponto que toca com a diretriz de reprodutibilidade transparência e nesse sentido como foi também apoiado pela associação houve avanços significativos os agentes demandaram avanços ainda maiores no que se refere à frequência dessas análises de avaliação de desempenho por exemplo fossem até diárias o operador neste momento colocou que o que é possível de entregar nesse primeiro momento seria uma avaliação mensal com compromisso de ser publicado até o décimo dia útil de cada mês o que na visão da SRG atende dada também o avanço a mudança significativa que é o processo de desempenho nos processos das empresas do operador e da própria agência e aí o conteúdo desse relatório que vai ter de análise fica houve propostas também da IDP está ali destacada alguns indicadores o que esse relatório vai contemplar a gente vai ver vai conseguir conferir e acompanhar à medida que as coisas forem evoluindo o próprio relatório sendo publicado é um processo também isso é válido de maneira geral que ele deve avançar com o tempo e esse também é uma diretriz que a SRG entende como está presente e que o que está sendo balizado aqui naturalmente deve avançar e ser aprimorado ao longo do tempo acho que esse aqui é o penúltimo slide o último são questões agora mais afetas ao rito em si do fluxograma das etapas que tem que ser concluído do DCEM por exemplo encaminhar informações até as 16 horas o que vai para a sala de controle até as 19 horas enfim o fluxograma das subetapas que existem a gente elencou algumas preocupações dos agentes algumas delas até não caberiam de ser discutidas até fogem ao escopo da discussão como a programação ter uma granularidade de D-2 não seria o caso e o que se destaca também foi pedido sempre processos sombras para todas essas etapas e o que o INS vem já de antemão mesmo sem a aprovação aqui dos procedimentos de rede já vem procurando cumprir e exercitar o que é algo também louvável e digno de registro de novo o INS também fica na análise que o INS se compromete a aprimorar a que os prazos sejam eventualmente revistos futuramente dependendo da dinâmica mas neste momento o que é possível que julga-se o melhor a conduzir essa discussão é enviar de regra o protocolo que o operador propôs no âmbito da P31 finalmente essa sim acho que a última lâmina é sobre itens regulatórios também que foram abordados na P31 por exemplo a questão de titulação do espaço foi muito explorada e aí para isso há já uma discussão aberta na agência CP número 34 onde lá está o conceito do o curso de oportunidade remunerado e encargo está lá colocado essa consulta pública vigora até 3 de janeiro de 2020 em relação a ter mais de um CVU para as unidades termoelétricas com diferentes arranjos esse foi um tema que já foi explorado pela SRG há um bom tempo ao longo 19 também em linha com já tendo em mente que é uma mudança relevante que a gente está propondo no setor que neste momento seria melhor observar o marco regulatório vigente que prevê um CVU único ainda para a operação termoelétrica sem prejuízo de que essa evolução possa evoluir futuramente em relação a algumas termoelétricas tem um CVU diferenciado dependendo da modalidade de ciclo da geração termoelétrica em si essa questão já foi de longa data tratada também que poderá ter um tratamento ad hoc caso a caso diante da situação que os agentes que tem essa especificidade apresentem para a agência os agentes demandaram revisões em diversas resoluções estão aí colocados a 455 614 822 843 muitas delas já estão no radar da agenda regulatória da agência foi algo que a gente explorou lá e para tanto vão ser exploradas oportunamente porque também a regulação precisa da melhor caracterização do caso concreto para poder dimensionar e perceber os ajustes que tem que ser feitos nos seus atos regulatórios houve questionamentos sobre a descasamento temporal a operação em semi-horário entrar em 20 e o preço em 21 esse é um tema que foi objeto da portaria do ministério mas a SRG pontua que é uma iniciativa mesmo com esse arranjo que ela vai conferir maior transparência rastreadibilidade de operação tornar a operação mais crível e ela tende pela sua própria natureza a diminuir custos de oportunidades atreladas ao redespacho o que por sua vez diminui tende a diminuir a caracterização de encargos por último tem uma sugestão de dispositivo que a SRG fez ao diretor relator seria um item extra que a CCE colocou em relação à atualização desse submódulo 23.4 em fase da portaria ministerial 300 essa é uma portaria que cuidou dos avanços metodológicos nos outros modelos e que nesse submódulo tem uma tabela que resume os parâmetros de entrada desses outros modelos e que em face dessa portaria deveria esses parâmetros deveriam ser atualizados algo que a gente propõe que ocorra também no curto prazo seriam esses os principais pontos agradeço a atenção muito obrigado Bruno abordou bem os pontos principalmente os dois pontos colocados pelo Bernardo quanto a previsão de carga em que a nossa encaminhamento com a utilização do D100 tem um ganho significativo de transparência reprodutibilidade dos dados na governança do CEDU na formação do custo da operação sem dúvida é um ganho bem significativo sobre a questão da parametrização do Unit Commitment entendemos a preocupação da Bracel mas entendemos que a nossa proposta ela tem de forma equilibrada como o Bruno destacou em que estabelecemos que aqueles parâmetros físicos que não são sujeitos a alterações do curto prazo teria uma referência anual e no curto prazo seria mais os dados com relação a rampa que são aqueles itens em vermelho que o Bruno colocou e isso traz na maior realidade a dinâmica da operação dos agentes acho que com esse equilíbrio a gente mitiga o risco levantado de uma potencial conduta anticompetitiva de algum agente entendemos que caminha para o ponto correto agora sobre o critério de contingência a gente conversou na primeira reunião mas até me bateu uma dúvida aqui aquela questão do dia útil não o dia útil o que estamos fechando é que se for o dia anterior se o D e o D-1 forem dia úteis uso o D-1 se o D-1 não for dia útil para a usina térmica a gente vai usar o resultado do D-comp e para a adrelétrica vai pegar o D anterior que tem uma característica similar de operação então eu tinha entendido bem que eu lembro na reunião a gente teve essa dúvida sobre se não fosse dia útil se usaria o da semana anterior mas parece que assim fica bem bem encaminhado então eu não vou fazer a leitura de todo o voto acho que a apresentação foi bem bem didática dado a complexidade do tema dentro do possível ela foi didática que é um tema de fato bem complexo estava preparando esperando a resposta do diretor Efraim diante do exposto do que consta do processo voto pela aprovação da revisão do submódulo 5.4 8.1 9.2 9.5 10.4 18.2 20.1 23.4 23.5 e 26.2 dos procedimentos de rede conforme contribuições aceitas no processo da audiência pública 31.2019 para utilização do modelo computacional D-100 na programação da operação diária do SIM a partir de 1º de janeiro de 2020 voto ainda por determinar ao NS que incorpore nos procedimentos de rede em até 90 dias os seguintes ajustes inclusão do modelo prévio carga D-100 enquanto uma etapa formal do processo de revisão de carga diária global do SIM criação criação e gestão nos formatos que julgaram adequados os dados e informações integrantes de cadastro para representação de todos os parâmetros que caracterizam o Unit Commitment Termo Elétrico para o modelo D-100 assinalando os termos prazos e condições que deverão ser observadas para o seu preenchimento e atualização do submódulo 23.4 dos procedimentos de rede em face da portaria 300 de 31 de julho de 2019 que é exatamente o último ponto colocado pelo Bruno na apresentação é o voto em discussão bom essa decisão que agora se toma é um importante encaminhamento em prol da modernização do setor o modelo D-100 ele constitui a base para a implementação do preço horário no mercado de energia brasileiro teve origem ao que? Praticamente há 20 anos iniciou essa discussão na quando da reestruturação do setor elétrico brasileiro na época do projeto recebe e foi recepcionado aqui no Anel por meio da resolução os mais antigos vão se lembrar a famosa resolução 290 de 2000 e essa proposta de acordo com o que eu compreendi aqui da apresentação do Bruno e do relato do Rodrigo Limpe então o D-100 ele vai ser implementado em duas fases até de adequada a decisão do CEPAMP na primeira fase o D-100 ele vai ser utilizado pelo NS ou seja ele vai ser aplicado na operação então na programação diária da operação a partir de 1º de janeiro agora daí a importância da aprovação nesse momento que já vai estar valendo a partir de 1º de janeiro e com a aplicação do D-100 na operação a gente vai reduzir não é isso reduzir as assimetrias de informações conferindo ao processo maior transparência e reprodutibilidade pelos agentes e numa segunda fase que seria a partir de 1º de janeiro de 2021 o D-100 será utilizado na definição do preço do mercado de curto prazo não é isso e dizer também que os procedimentos de redes que já aprovados pela ANEL vão permitir que o NS efetue o cálculo do custo marginal de operação o CMO e a definição do despacho por ordem de mérito das usinas termoelétricas que agora passa a ser então essa novidade intervalos de 30 minutos correto enquanto com o que vem acontecendo esse despacho acontece com intervalos de uma semana no CMO e a gente observa que o uso desses intervalos semi-horários de 30 minutos ele vai implicar na redução da ocorrência de geração fora da ordem de mérito ou seja vai diminuir tendo em vista que a operação fica mais no pari-passo ou seja considerando que o despacho do modelo D-100 vai ser realizado diariamente com dados de entrada que melhor refletem as efetivas condições de operação do sistema e de acordo com esses procedimentos que agora aprovamos a proposta de geração da usina que era realizada pelos agentes como se vigora hoje vai ser substituída pelos resultados do modelo do D-100 então isso aí traz digamos assim responsabilidade pela validação dos resultados do modelo D-100 para que os agentes possam avaliar isso e poderão fazer também isso tem a perspectiva de fazer ajustes necessários para tornar suas curvas de geração viáveis para o sistema da operação fazer uma melhor adequação e também dizer que uma vez que o modelo D-100 permite ao NS refinar o despacho econômico das usinas geradoras para o atendimento da carga do sistema a ANEL busca introduzir os procedimentos de rede diretrizes e aí é muito importante que assegure transparência na utilização desse modelo assim com o compromisso de se avaliar sistematicamente sua performance temos aí todo o ano de 2020 para avaliar isso e a gente também não pode perder de perspectiva que os dados de entrada no modelo eles são tão importantes quanto o próprio modelo em si para obtenção de resultados adequados e que objetivem as boas práticas operativas e assim a gente destaca uma preocupação que temos com a qualidade das projeções de carga e com a gestão desses dados cadastrais das usinas termoelétricas eles vão ganhar uma importância muito grande e que precisa ser bem avaliado por todos pois todos esses parâmetros eles vão ser geridos pelo ONS e aqui o que a gente está fazendo é dar previsibilidade e transparência para que possa ser acompanhado pelo mercado acho que foi uma excelente decisão parabenizar toda a equipe da SRG o relator da matéria doutor Rodrigo Limpe que conduziu bem os trabalhos permitiu que isso fosse deliberado antes do final do ano até dando uma previsibilidade para que comece a valer a partir de 1º de janeiro então parabenizar toda a equipe na pessoa do Bruno que fez a apresentação como diz o Rodrigo o assunto é complexo mas foi dentro do possível bem didática a apresentação se não fosse a didática do Bruno compressão ia ser bem mais complexa e reafirmar pessoal reafirmar o compromisso da Agência Nacional da Energia Elétrica com a modernização do setor elétrico a gente procura atender as demandas dos agentes com um arcabouço regulatório que proporcione objetivo uma operação eficiente e que busque o equilíbrio tanto na questão dos produtores de energia quanto nas questões dos consumidores acho que essa decisão de hoje é um grande passo em prol da modernização do setor elétrico é só concordar com todas as falas do diretor geral destacar que esse é um passo essencial para que a gente possa chegar estava guardado o PLD horário do setor que até chegou a ser tratado deles entrarem em conjunto em janeiro de 2020 mas por uma decisão do CEPAMP que julgo adequada iniciamos a operação a utilização do DCEM na operação em janeiro de 2020 com a previsão do PLD horário a partir de janeiro de 2021 com isso teremos um maior prazo para o setor ter uma maior previsibilidade fazermos essa transição com mais segurança uma transição que sem dúvida aumenta muito a eficiência do setor e vai no caminho da modernização como bem colocado que vem sendo discutida Rodrigo só reforçar do acesso da decisão do governo de fazer isso em duas etapas a gente faz primeiro na operação do sistema foi a decisão do CEPAMP que é composta pela ANEL pela EPE pela CCE pelo Ministério pelos órgãos do setor elétrico no sentido de a gente primeiro fazer na operação dando previsibilidade dando para transparência com certeza refinamentos deverão ser feitos ao longo desse ano de 2020 para que a partir de 2021 comece a afetar o preço e comece digamos assim a ter efeitos práticos no modelo de comercialização então foi uma foi uma sábia decisão uma decisão acertada e uma decisão que busca resguardar segurança segurança para o setor elétrico e dizer também que com esse avanço a gente vai cada vez mais reduzindo a discrepância entre o modelo comercial e o modelo operacional que é o que se deseja em todos os mercados é que o comercial reflita de fato o operacional hoje com essa questão da forma como estamos trabalhando semanal existe uma certa discrepância entre o comercial e o operacional isso leva a encargo de serviço e sistema então como disse o relator nós estamos caminhando em prol da eficiência da modernização do setor em votação voto com o relator acompanho o relator também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu aprovar a revisão do submódulo 54819295 10.4 18.2 20.1 23.4 23.5 e 26.2 dos procedimentos de rede conforme contribuição aceita no processo de audiência pública 31.2019 para utilização do modelo computacional DSEM na programação da operação diária do sistema interligado nacional a partir de 1º de janeiro de 2020 e demais itens conforme o dispositivo de voto do relator próximo processo gostaríamos de informar que os processos dos itens 5 e 8 foram retirados da pauta e que os processos seguintes número item 2 e item 3 serão relatados conjuntamente item 2 processo 48.500 48.500.00 29.30 barra 2019 traço 10 assunto requerimento administrativo interposto pela Amazonas distribuidora de energia S.A. com vista à revisão dos reembolsos do custo total de geração em face da metodologia de desconto do custo médio da potência e energia comercializadas no ambiente de contratação regulada aplicável no âmbito da conta de consumo de combustíveis item 3 processo 48.500.005767 barra 2019 traço 39 assunto requerimentos administrativos interpostos pela Amazonas Energia S.A. com vistas ao reprocessamento para reembolso pela conta de consumo de combustíveis fósseis e cc de despesas encorridas entre maio de 2017 e dezembro de 2018 diretora relatora Elisa Basso Silva por meio da lei 12.111 de 2009 regulamentada pelo decreto 7.246 de 2010 e normatizada pela resolução normativa 801 de 2017 o mecanismo de reembolso da conta de consumo de combustíveis CCC considera a diferença entre o custo total de geração de energia dos sistemas isolados e a parcela equivalente ao custo médio da energia e potência comercializadas no ambiente de contratação regulada o ACR médio o qual é recuperado nas tarifas das distribuidoras beneficiárias em 26 de outubro de 2018 por meio da carta 1452 a CCE na condição de gestora dos fundos setoriais desde maio de 2017 solicitou orientação da SRG quanto ao montante de energia a ser considerado no cálculo do desconto do ACR médio o questionamento da CCE foi motivado por manifestação da Abrace constante da carta 42 de 1º de outubro de 2018 que apontou inconsistência nos montantes de energia considerados no cálculo do desconto do ACR médio para as usinas conectadas ao SIM observando-se o montante gerado ao invés do montante contratado na avaliação da Abrace como as distribuidoras possuem cobertura tarifária correspondente aos montantes de energia contratados valorados ao ACR médio os reembolsos mensais da CCC deveriam observar esse mesmo montante independentemente da geração encontrar-se em patamar inferior ou superior ao contratado em função do despacho do ONS caso contrário haveria duplicidade via tarifa e reembolso da CCC no ressarcimento de custos à distribuidora para o montante de energia correspondente à diferença entre o contratado e o gerado diante desta controvérsia em 8 de novembro de 2018 por meio do ofício 144 a SRG manifestou entendimento de que o cálculo do reembolso definido por meio do artigo 28 da resolução 801 deve-se observar via de regra o montante de geração de energia registrado no sistema de coleta de dados e na existência de contratação por disponibilidade ou por montante fixo o respectivo valor contratado tal entendimento visa adequação entre o reembolso da CCC e o reconhecimento do respectivo custo nas tarifas da distribuidora não sendo necessária alteração no regulamento para a distribuidora Amazonas Energia as usinas beneficiárias da CCC que operam com diferença entre o montante contratado e o gerado são a UTE Mauá Bloco 3 Aparecida e o HE Balbina todas localizadas na cidade de Manaus e conectadas ao SIM dessa forma em 15 de janeiro de 2019 a CCE encaminhou o chamado ativo 340.207 a Amazonas Energia informando que em atendimento a orientação da SRG para essas usinas passará a considerar o montante contratado por disponibilidade ou montante fixo no cálculo do desconto do ACR médio instruindo ainda que os ajustes relativos ao reprocessamento das competências já operacionalizadas seriam descontados nos próximos reembolsos mensais da CCC por meio da carta 110 de 2019 a CCE informou a SRG que o reprocessamento dos reembolsos mensais da CCC a Amazonas efetuado conforme o ofício 144 para as competências de maio de 2017 a outubro de 2018 resultou em débito a ser devolvido pela distribuidora à CCC ressalta-se que tal valor de ajuste foi contemplado no orçamento anual da CDE de 2019 aprovado pela resolução homologatória 2510 de 2018 conforme menção constante da nota técnica 278 de 2018 entretanto em 20 de março de 2019 por meio de carta a Amazonas Energia apresentou requerimento administrativo com o objetivo de alterar o entendimento da SRG quanto a metodologia de cálculo do desconto do ACR médio para que seja considerado o montante de geração de energia medido e registrado no SCD e cancelar os ajustes apurados pela CCE o principal argumento da distribuidora é de que os montantes contratados das referidas usinas não são integralmente reconhecidos nas tarifas pois sofrem glosas regulatórias de eficiência no nível de perdas e de sobrecontratação de energia diante da manifestação de discordância da Amazonas Energia em relação ao reprocessamento dos reembolsos mensais da CCC a CCE não prosseguiu com os referidos ajustes aguardando nova orientação da SRG após análise dos argumentos trazidos pela distribuidora por meio da nota técnica número 2 de 22 de janeiro de 2019 juntadas aos autos em 17 de junho de 2019 por meio da sessão de sorteio público ordinário número 23 o referido processo foi distribuído a minha relatoria previamente a instrução processual pelas áreas técnicas o requerimento administrativo da Amazonas Energia foi analisado conjuntamente pelas superintendências de regulação dos serviços de geração de fiscalização econômica e financeira e de gestão tarifária por meio da nota técnica 62 as quais ratificaram o entendimento manifestado por meio do ofício 144 e recomendaram o deferimento parcial do pleito da distribuidora em 10 de outubro de 2019 foi realizada a reunião nas dependências desta agência na qual foram discutidas as questões relacionadas aos custos de geração de energia em Manaus na ocasião a empresa apresentou outros pleitos relativos ao reprocessamento dos reembolsos mensais da CCC do período de maio de 2017 a dezembro de 2018 bem como solicitou reconhecimento de custos de sobrecontratação de energia acima do limite de 105% do mercado regulatório imposto pelo decreto 5163 em 22 de outubro de 2019 por meio do memorando 346 minha assessoria solicitou as áreas que retificassem ou ratificassem as conclusões constantes da nota técnica 62 tendo em vista a nova redação do artigo 22 do decreto 7246 dada pelo recém publicado decreto 10.050 no que se refere ao reconhecimento de custos de sobrecontratação de energia da distribuidora em resposta por meio do memorando 257 a SGT ratificou as conclusões constantes da nota técnica 62 na carta 191 de outubro de 2019 a Amazonas Energia apresentou novo requerimento administrativo visando a reunião de todos os assuntos que impactam diretamente o reprocessamento dos reembolsos da CCC do período de maio de 2017 a dezembro de 2018 para que a avaliação e a deliberação pela ANEL ocorra de forma concatenada possibilitando o encontro de contas entre os créditos e débitos da distribuidora com os fundos setoriais em 1º de novembro de 2019 por meio do memorando 355 minha assessoria solicitou que as superintendências informassem o andamento da instrução processual dos assuntos elencados pela distribuidora em resposta a SRG e a SFF encaminharam o memorando 104 em 8 de novembro de 2019 por meio da nota técnica 109 as superintendências avaliaram os pleitos da Amazonas Energia acerca do reconhecimento de custos tributários incidentes sobre o suprimento de gás natural em Manaus constante da carta 804 de 1º de julho de 2018 objeto do processo que é o item 3 dessa pauta em 18 de novembro de 2019 por meio da sessão de sorteio público ordinário 45 o processo 48500 005767 foi distribuído a minha relatoria que é o item 3 por conexão ao processo 2930 de 2019 dígito 10 que é o item 2 tendo em vista o artigo 4 da norma de organização anel número 18 é o relatório procuradoria que os itens 2 e 3 tratam de questões eminentemente técnicas de modo que a procuradoria opina pela presunção de juridicidade das decisões a serem proferidas pela diretoria eu pedi uma apresentação técnica o Gabriel vai realizar para a gente boa tarde a todos eu vou ser bem sucinto aqui são só 3 slides bom é mais para explicar essa questão do desconto do ACR médio que gerou uma certa confusão lá no início mas depois ficou tudo bem claro o que acontece existe a cobertura tarifária da distribuição que é feita com base avalorada pelo ACR médio com base nos contratos no montante em megawatt hora contratados enquanto que se fazia o desconto pelo ACR médio no reembolso da CCC já que isso está coberto na tarifa pela geração das usinas ocorre ocorre que por conta desse reconhecimento tarifário há que se fazer da mesma forma sobre o mesmo montante em megawatt hora então houve um desequilíbrio até o desde a assunção da CCE que foi detectado depois dessa geração menor que o contrato ser base para uma coisa diferente da outra onde acontece isso usinas de Manaus Mauá Bloco 3 o T Aparecida e o HE Balbina nas competências de maio de 17 a outubro de 18 tá então a correção aqui é no sentido de colocar o desconto da CCC tal qual é feito na cobertura tarifária pelo valor contratado e não pelo gerado colocando em números a SRG no início lá em novembro do ano passado fez orientação a CCE para proceder dessa forma a CCE fez o cálculo o primeiro cálculo que concluiu que a Amazonas Energia teria que devolver a conta 423,8 milhões depois em abril de 19 a CCE refez o cálculo e chegou a um valor um pouco menor ocorre que essa diferença entre montante gerado e montante contratado valorado a CR média existe esses 397,7 milhões a serem descontados mas também isso gera um reembolso que é um recurso da CCC para a Amazonas Energia de 209,3 milhões por conta desse montante a maior em megawatt hora bom desse resultado isso não havia sido detectado pela CCE no início foi no segundo cálculo isso tem um resultado líquido então de devolução pela Amazonas Energia para a CCC de 188,5 milhões aproximadamente explicando tem um rebatimento disso que é o seguinte ali à direita existe a devolução do desconto do ACR médio que a Amazonas Energia tem que fazer a CCC existe um crédito da CCC de 209 por conta do custo de geração em si pela quantidade maior de megawatt hora de 209 milhões por conta desse crédito já que ele vai ser vai ser feito nessa conta que chegou-se no líquido ele foi considerado há que se retirar da RGR da parcela ineficiente que será fiscalizada ainda e foi enfim é o resultado do ainda vai ser vai ser fiscalizado esse valor dos 1,9 bilhões lá então esse crédito tem que ser retirado do montante total que estava contabilizado na parcela ineficiente a ser ressarcida pela RGR bom sobre outro processo esse é o último slide a Amazonas Energia solicitou o reprocessamento de parcelas de reembolso num período maior do que seis meses da competência e pela resolução 801 de 2017 a CCE só pode de forma autônoma proceder ao reembolso de pedidos feitos até seis meses da competência então como esses pedidos foram feitos depois isso veio para a decisão da ANEL o que acontece o estado do Amazonas mudou a base de tributação que antes era o preço faturado dos combustíveis do gás natural nesse caso aqui e passou a ser feito com base no PMPF que é o preço médio ponderado ao consumidor final é um preço que o estado define mês a mês e a tributação é feita com base nesse preço não com base no preço que está realmente na fatura isso gerou uma diferença então o que aconteceu houve um aumento no ICMS com rebatimento também no PIS-COFINS que o ICMS entra na base do PIS-COFINS e essa diferença ela tem reflexos tanto no reembolso da CCC quanto na parcela ineficiente que eu falei lá no slide anterior que será coberta pela RGR e com isso há necessidade de reprocessamento de competências passadas e que é o que está em pauta nesse processo de hoje obrigado obrigada Gabriel bom devido a apresentação realizada pela SRG eu peço licença a ler parte do voto trata-se de análise dos requerimentos administrativos interpostos pela Amazonas Energia em face do reprocessamento dos reembolsos mensais da CCC do período de maio de 2017 a dezembro de 2018 pela CCE com vistas ao reconhecimento de custos de geração de energia elétrica em Manaus e a revisão do entendimento das superintendências da ANEL quanto a metodologia de cálculo do desconto do ACR médio tendo em vista o apontamento feito pela Abrace de inconsistência no montante de energia considerado no cálculo do desconto do ACR médio aplicado às usinas que já se encontram conectadas ao SIM a SRG orientou a CCE reprocessar os reembolsos da CCC já operacionalizados durante sua gestão relativos às usinas UTE Mauá Bloco 3 Aparecida e o HE Balbina considerando-se os montantes contratados ao invés do gerado evitando assim duplicidade de ressarcimento de custos a Amazonas Energia conforme informado pela CCE tal reprocessamento resulta em um débito da Amazonas com a CCC na ordem de 188 milhões de reais que deve ser devolvido ao fundo pela distribuidora pois corresponde a reembolso a maior recebido no período de maio de 2017 a dezembro de 2018 a partir de 2019 diretores esse cálculo já foi resolvido pela CCE adicionalmente a distribuidora apresentou outros pleitos relacionados ao reconhecimento de custos de geração de energia em Manaus que impactam diretamente o reprocessamento dos reembolsos mensais da CCC do mesmo período em análise bem como a deliberação de todos os assuntos de forma concatenada pela ANEL para permitir o encontro de contas entre os eventuais créditos e débitos da distribuidora com os fundos setoriais da CDE e da RGR os assuntos elencados pela distribuidora que impactariam o reprocessamento dos reembolsos mensais do período de maio de 2017 a dezembro de 2018 são os listados a seguir e aqui a gente está tratando apenas do item 1 e 2 que é a metodologia de desconto do ACR médio e os custos tributários incidentes sobre o suprimento de gás natural em Manaus o item 3 que é a fixação de preço regulatório da parcela de ramais termoelétricos do gás natural já foi tratado por esta agência em síntese a distribuidora ela entende que a avaliação dos demais assuntos tende a resultar em reconhecimento de crédito para Amazonas Energia que irão compensar o débito decorrente do ajuste no cálculo do desconto do ACR médio evitando-se assim um desequilíbrio de caixa para a distribuidora concluo pelo conhecimento dos requerimentos administrativos interpostos pela Amazonas Energia para no mérito conceder-lhes provimento parcial nos termos propostos pelas superintendências bem como determinar que a CCR realize o encontro de contas entre os créditos e débitos da distribuidora objeto desta deliberação ou seja a metodologia de desconto do ACR médio e os custos tributários incidentes sobre o suprimento de gás natural com a devida consideração no orçamento anual da CDE de 2020 e a compensação do valor de ajuste apurado na operacionalização dos reembolsos mensais de janeiro a dezembro de 2020 quanto ao reembolso da CCC cabe esclarecer que mesmo após a interligação da distribuidora ao sistema interligado nacional os contratos de compra e venda de energia celebrados para atendimentos dos sistemas ainda na condição de isolados permanecem reembolsáveis pela CCC até o término de suas vigências nesse caso o montante gerado depende do despacho centralizado do ONS conforme necessidade do SIM mas os custos permanecem sendo cobertos parcialmente pela CCC observando-se as especificidades de cada contrato e as condições regulamentadas portanto eu ratifico o entendimento da SRG de que o termo de geração total da fórmula constante no artigo 28 da resolução 801 deve observar via de regra o montante da geração de energia registrado no SCD e na existência de contratação por disponibilidade ou por montante fixo como é o caso das usinas conectadas ao SIM e o caso do processo em tela deve considerar o montante contratual que é o mesmo utilizado na apuração do custo total de geração de energia e na cobertura tarifária o principal argumento da distribuidora para justificar a consideração dos montantes gerados no desconto do ACR médio é que a cobertura tarifária não seria integral para os montantes contratados em função da aplicação de glosas de eficiência nas perdas e na sobrecontratação de energia especificamente para as distribuidoras dos sistemas isolados aplica-se o disposto no artigo 22 do decreto 7.426 o qual estabelece que nos 3 anos subsequentes ao da respectiva interligação ao SIM todo o custo de sobrecontratação de energia será reembolsado pela CCC não se aplicando o limite de 105% mais recentemente o decreto 10.050 de 2019 alterou o artigo 22 do referido decreto permitindo-se que nos 5 anos subsequentes à interligação o custo da sobrecontratação de energia classificada como involuntária pela ANEL também seja reembolsado pela CCC no caso da Amazonas Energia cuja interligação ocorreu em 1º de maio de 2015 todo o custo da sobrecontratação de energia voluntária ou involuntária apurada nos anos de 2015 a 2018 será custeado pela CCC sem repasse às tarifas de energia pagas pelos consumidores e sem riscos à concessionária para os anos de 2019 e 2020 serão reembolsados pela CCC somente os custos da sobrecontratação de energia involuntária sendo os custos da sobrecontratação voluntária repassados às tarifas até o limite de 105% e a partir de 2021 toda sobrecontratação involuntária passa a ser reconhecida nas tarifas adicionalmente à sobrecontratação voluntária até o limite de 105% os custos de sobrecontratação de energia que devem ser repassados às tarifas ou reembolsados via CCC são definidos pela ANEL na homologação dos processos tarifários da distribuidora observando-se as regras estabelecidas pelo PRORET quanto às glosas de eficiência nas perdas de energia cabe esclarecer que o artigo 4º da lei 13.299 alterou o tratamento regulatório para as concessionárias que prestam serviço de energia em estado da federação cujas capitais não estavam interligadas ao SIM na data de 9 de dezembro de 2009 como é o caso da Amazonas Energia com isso a partir de 2016 foi afastada a metodologia utilizada pela ANEL para definir o nível máximo de perdas de energia que deve ser reconhecido nas tarifas dessa concessionária e nos reembolsos mensais da CCC os quais passaram a refletir as perdas reais da Amazonas observadas no ano de 2015 nos anos subsequentes até 2025 esse nível de perda sofre uma redução de 10% ao ano pelo exposto entendo que a aplicação de glosas de eficiência nas perdas de energia e no nível de sobrecontratação das distribuidoras estabelecida pela regulamentação vigente não afastam o entendimento das superintendências de que deve haver coerência entre os reembolsos mensais da CCC e a correspondente cobertura tarifária de forma a garantir o adequado ressarcimento das despesas de energia incorridas pela distribuidora assim tanto os reembolsos da CCC quanto a cobertura tarifária econômica e financeira da Amazonas Energia devem considerar os montantes contratados referente às usinas conectadas ao SIM aplicando-se no que couber os limites impostos pela regulamentação para o nível de perdas e de sobrecontratação de energia portanto para o caso em análise no qual estão sendo reprocessados os reembolsos mensais da CCC das competências de maio de 2017 a dezembro de 2018 cabe a aplicação de glosas de eficiências nas perdas de energia e não cabe a aplicação no limite de 105% da sobrecontratação de energia verifica-se que essas regras foram observadas pela CCE no reprocessamento do desconto do ACR médio e pela SGT na definição dos custos de sobrecontratação de energia que devem ser reembolsadas pela CCC dessa forma o efeito líquido da diferença entre o montante de energia medido e o contratado para as usinas de Manaus considerando as duas parcelas que é o desconto do ACR médio custo total de geração resultou num valor total de 188.481.897,42 a ser devolvido pela distribuidora CCC a memória de cálculo deste valor consta do anexo da nota técnica 62 no requerimento administrativo objeto do processo 5767 de 2019 a Amazonas Energia apresentou o pleito de reconhecimento de custos tributários incidentes no suprimento de gás natural em Manaus a nova legislação tributária no estado do Amazonas mudou o preço base de tributação do suprimento de gás natural passando a ser o preço médio ponderado ao consumidor final como explicado pelo Gabriel ao invés do preço faturado causando aumento de ICMS que por sua vez gerou um aumento também no Piscofins por integrar sua base de cálculo conforme informado pela CCE em 15 de fevereiro de 2019 foi efetivado reembolso de 68 milhões referentes ao reprocessamento de Piscofins incidente no suprimento de gás natural das competências de maio de 2017 a novembro de 2018 sendo que a partir da competência de dezembro de 2018 os reembolsos dessa rubrica já tem sido efetuados de forma regular e sem a necessidade de recálculo quanto a parcela de Piscofins associada ao custo ineficiente do suprimento de gás natural estima-se o valor de 63,2 milhões estimado no valor de 63,2 milhões deve ser custeado com recursos da RGR nos termos da medida provisória 855 de 2018 com relação ao ICMS estima-se um aumento na despesa de 97 milhões de custo eficiente e 17 milhões de custo ineficiente para o período de dezembro de 2017 a dezembro de 2018 ocorre que conforme o artigo 60 da resolução 801 os ajustes nos valores processados poderão ser solicitados a CCE pelo beneficiário no prazo máximo de 6 meses assim cabe a ANEL autorizar o reembolso do montante calculado em face do exposto acompanhe o entendimento das superintendências de que uma vez alterada a legislação tributária estadual sobre a base de preço do gás natural para incidência do ICMS sem possibilidade de gestão por parte da beneficiária fica elegível o pleito da Amazonas Energia para afastar o limite de 6 meses de retroatividade para a realização de ajustes nos reembolsos da CCC posto pelo regulamento dessa forma eu concluo que a CCE deve proceder o reprocessamento dos reembolsos mensais da CCC a Amazonas Energia das competências de maio de 2017 a novembro de 2018 reconhecendo os custos adicionais de ICMS e PIS COFINS incidentes sobre o suprimento de gás natural em Manaus em função da alteração na legislação tributária a Amazonas Energia elencou outros assuntos como mencionado anteriormente que impactariam diretamente o reprocessamento dos reembolsos mensais da CCC do período de maio de 2017 a dezembro de 2018 bem como solicitou que todos os processos fossem analisados e deliberados de forma concatenada pela ANEL permitindo-se um encontro de contas entre os eventuais débitos e créditos que venham a ser apurados com os fundos setoriais da CCC e da RGR evitando-se assim possível desequilíbrio de caixa da distribuidora quanto a possibilidade de realização do encontro de contas entre os valores resultantes da deliberação dos citados processos cabe ressaltar que o comando do PRORET que permite esse encontro de contas é claro ao definir que essa possibilidade para créditos e débitos vencidos mas não para valores correntes ou seja valores que ainda vão vencer também não está previsto o encontro de contas entre débitos e créditos correntes de fundos setoriais diferentes por exemplo CCC e RGR tendo em vista que à luz da legislação vigente as fontes e destinações dos recursos são distintas neste ponto cabe esclarecer que embora a legislação permita transferência de recursos da RGR para a CDE o sentido contrário não é permitido ou seja não é possível transferir recursos da CDE para a RGR todavia é razoável que a CCE possa realizar o encontro de contas entre débitos e créditos de um determinado beneficiário da CDE relativos a uma mesma rubrica por exemplo os reembolsos da CCC sobretudo quando se referirem a um mesmo período de apuração como é o caso em análise por outro lado do ponto de vista do equilíbrio econômico e financeiro do fundo setorial deve-se considerar também a sua capacidade de pagamento por isso é necessário que os efeitos decorrentes do reprocessamento da CCC e do consequente encontro de contas entre os débitos e créditos apurados pela CCE sejam previstos no orçamento anual da CDE assegurando-lhe também equilíbrio no fluxo de caixa mensal o qual possui um perfil relativamente constante ao longo do ano dessa forma entendo que os valores de créditos e débitos resultantes dos processamentos dos reembolsos da CCC a Amazonas relativos a competência já mencionada os quais estão sendo avaliados nessa deliberação sejam previstos no orçamento da CDE de 2020 e que a compensação dos respectivos valores ocorra de forma uniforme ao longo do ano com base nos valores informados pela CCE estima-se um débito para a Amazonas em favor da CCC no valor de 90 milhões que corresponde ao encontro de contas entre o débito de 188 milhões decorrente do recálculo do desconto do ACR médio considerado e a energia contratada ao invés da medida com o crédito de 97 milhões referente ao reconhecimento dos custos tributários incidentes no suprimento de gás em Manaus diante do exposto e o que consta dos processos 48.500.0029.30 de 2019 e 48.500.0057.67 de 2019 voto por conhecer dos requerimentos administrativos interpostos pela concessionária de distribuição de energia elétrica Amazonas Energia relativa aos reembolsos mensais da conta de consumo de combustível e CCC do período de maio de 2017 a dezembro de 2018 para no mérito conceder-lhes provimento parcial no sentido de ratificar o entendimento de que o termo da geração total aplicado ao desconto do ACR médio na fórmula de cálculo do reembolso mensal da CCC definida no artigo 28 da resolução 801 deve contemplar o montante de geração de energia registrado no sistema de coleta de dados SCD e na existência de contratação por disponibilidade ou montante fixo o respectivo valor do contratado reconhecer o reembolso da CCC do custo adicional de ICMS e PIS COFINS sobre o suprimento de gás natural em Manaus em virtude de alterações na legislação tributária no estado do Amazonas que passou a considerar o preço médio ponderado ao consumidor final na base de cálculo dos tributos em substituição ao preço faturado autorizar a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica na condição de gestora da CDE a reprocessar os reembolsos mensais da CCC a beneficiária da Amazonas Energia operacionalizados desde maio de 2017 observando-se o disposto dos itens 1 e 2 determinar a CCE a realizar encontro de contas entre os créditos e débitos resultantes do reprocessamento disposto no item 3 devendo resultado líquido a ser considerado no processamento dos reembolsos das competências de janeiro a dezembro de 2020 em duodécimos considerando-se a devida atualização pelo IPCA e por fim determinar a superintendência de regulação dos serviços de geração de fiscalização econômica e financeira e de gestão tarifária da ANEL considerarem a estimativa de impacto do encontro de conta disposto no item 4 no orçamento anual da CDE de 2020 é o voto em discussão bom a diretora Elisa no seu relato deixou muito claro os dois movimentos que estão acontecendo nesse voto primeiro é um ajuste na conta que é devolvida para a distribuidora ou seja você tem um custo de geração o custo do ACRI médio e essa diferença ela é assumida pela conta CCC entretanto de acordo com o que foi relatado houve uma devolução ou seja a distribuidora tinha que devolver 397 milhões para a conta devido a ajuste no ACRI médio e faria just a um reembolso de 209,3 milhões devido a custo de geração então no que diz respeito a geração ficou uma devolução de 188,5 milhões que a distribuidora teria que voltar para a conta CCC e associado a isso tem um outro movimento que ela receberia da conta da CCC que é justamente a questão do decreto 40628 do estado do Amazonas que ele promove uma alteração ele transfere a responsabilidade tributária de quem realiza o reconhecimento ICMS da operação da D com o consumidor final até a edição desse decreto essa responsabilidade tributária era da D e aí o ICMS se operava-se a lógica do ICMS que é um tributo não cumulativo então você tem a possibilidade de anular créditos com eventuais débitos então considerando que ele compra energia da distribuidora compra da geração gera créditos e na operação da distribuidora vendendo para o consumidor gera débitos e aí o decreto coloca que quem faz a venda dessa energia para o consumidor não é mais a D é a G e ao assim atuar então como a operação passa a ser acontecer mas da D é do gerador não há mais geração de crédito e débitos é apenas o recolhimento então com a edição desse decreto o 40628 de 2019 pode dizer que o estado do Amazonas praticamente anulou a não cumulatividade do ICMS no estado da Amazonas e de acordo com a nossa legislação de geração ela faz jus a todo custo da geração inclusive o tributário e aí gera essa expectativa de receita pela distribuidora e assim fazendo os dois movimentos em conjuntos fica o o residual que foi apresentado é isso né ok então em votação voto com a relatora também acompanho a relatora e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes resolve conhecer dos requerimentos administrativos interpostos pela concessionária de distribuição de energia elétrica amazonas energia se a relativa aos reembolsos mensais da ccc no período de maio de maio de 17 a dezembro de 18 para no mérito deles provimento parcial no sentido de ratificar o entendimento de que o termo gt geração total em megawatts hora aplicado no desconto a serra e médio na forma de cálculo do reembolso mensal da ccc definido no artigo 28 resolução 801 deve contemplar o montante geração de energia registrado no scd e na existência de contratação por disponibilidade por montante fixo respectivo valor contratado reconhecer o reembolso pela ccc do custo adicional de cms piscofins sobre o suprimento de gás natural em Manaus em virtude das alterações na legislação tributária do estado do amazonas que passou a considerar o preço médio ponderado ao consumidor final na base de cálculo dos tributos em substituição ao preço faturado autorizar a cce na condição de gestora da conta cde a reprocessão reembolsos mensais da ccc beneficiária amazonas operacionalizados desde maio de 17 observando-se o disposto do item 1 e 2 determinar a cce a realizar encontro de contas entre créditos ou débitos resultantes do reprocessamento disposto do item 3 devendo o resultado líquido ser considerado no processamento do reembolso das competências de janeiro a dezembro de 20 em duodécimos considerando-se a devida atualização pelo IPCA e determinar que a s RG a SFE e a SGT considerem a estimativa do impacto do encontro de contas disposto no item 4 no orçamento da CDE isso quer dizer que ao se fazer esse encontro de contas ela tem uma perspectiva de receber 188 e há uma perspectiva que é perspectiva só falando ordem de grandeza de ser ressarcida do ICMS algo em torno de 160 deve ficar algo em torno de 20 e poucos milhões não é menos em torno de 97 milhões 97 milhões que terá que ser devolvido a concessionária isso aí ficaria aproximadamente 90 milhões para depois do encontro de contas que deveria ser pago pela CDE a concessionária vai ser pago ao longo de 2020 em duodécimos a CCE vai realizar o cálculo perfeito é só um refinamento mas ordem de gradeza trabalhamos com número de 90 milhões ok essa é a decisão vamos suspender a reunião ou tocamos tem mais tem um de Elisa e um de Efraim vamos tocar o Sandoval não está presente então vamos suspender e retomamos às 14h30 ok então está suspensa a reunião bom almoço a todos 14h30 retomamos o Sandoval Obrigado.